Bom dia a todos e a todas, às 10 horas e 5 minutos do dia 30 de agosto de 2021, na qualidade de presidente da CPI e contando com a presença dos deputados Célia Jordão, presente, deputado Márcio Pacheco já entrou, teve que sair e vai retornar, e o mesmo acontece com a deputada Marta Rocha. Dou por abertos trabalhos da 18ª reunião ordinária, conforme a edital publicada em 25 de agosto passado, com a seguinte pauta. Discussão sobre processos judiciais e administrativos, inscritos ou não em dívida ativa, e passíveis de acordo entre a Procuradoria Geral do Estado e as concessionárias de petróleo e gás, no tocante a ICMS. Registre-se que, consoante a listagem constante no site da PGE, fruto de lei aprovada por essa casa há alguns anos atrás, que determina que o Poder Executivo, a PGE especificamente, publicize a lista dos 100 maiores devedores inscritos em dívida ativa do Estado do Rio de Janeiro. Então, dentro dessa lista, as concessionárias de petróleo e gás estão na relação dos 100 maiores devedores da dívida ativa. E o momento é extremamente oportuno para essa discussão, porque estamos com essa CPI instalada e, tendo em vista estar em vigor a Lei Complementar 189 de 2020, que é uma lei que regulamentou no Estado do Rio de Janeiro uma resolução do Conselho de Secretários de Fazenda oportunizando essa possibilidade de se ter o REFIS. Esse REFIS foi aprovado em 2020 e renovado em 2021, volto a dizer, consoante, esse convênio com o FAFIS. Assim posto, o objetivo, como li, da nossa reunião de hoje é mostrar a importância tanto para o Estado do Rio de Janeiro, tanto para as concessionárias, tanto para uma melhor competitividade entre todos, que haja a possibilidade urgente de se abrir entre a Procuradoria Geral do Estado e estas concessionárias, e estas concessionárias, especificamente de petróleo e gás, conversações sobre o pagamento da dívida ativa. É inadmissível que se utilize seguidamente o Poder Judiciário, como faz diversas empresas, para simplesmente não pagar as suas dívidas, mesmo naqueles casos que não têm nem mais hipótese de se ganhar em tribunais superiores. Até porque, muitas vezes, esses recursos já estão até depositados. E, evidentemente, essa prática de se postergar com a mesma metodologia o pagamento de dívida inscrita na dívida ativa é um comportamento de devedor, quanto mais. Mas também registro-se e também em relação aos processos administrativos, muitas vezes as empresas recebem uma multa relativamente irrisória, que não vou ter oportunidade de explicitar mais adiante, para exatamente não responder a tempo aos autos e que estão submetidos à fiscalização. Então, queremos melhorar profundamente esse relacionamento. Assim posto, primeiro, o Tribunal de Contas do Estado, através do doutor André Cirne de Paula, coordenador da 4ª Coordenadoria de Auditoria de Contas, fará uma apresentação sobre o conjunto da dívida ativa sob a ótica, doutor Hugo, contábil. depois da apresentação do Tribunal de Contas do Estado, que não será apresentação específica sobre as concessionárias, mas será específica, sim, mas específica sobre a dívida ativa de uma maneira geral, onde as concessionárias de petróleo iguais se encerram. a posteriori, os doutores Paulo Henrique Manier, procurador-chefe da PG18, e o doutor Hugo Maurel, procurador-chefe da Procuradoria da Legislativa, farão também uma apresentação e uma preleção e uma proposta. a posteriori, ouviremos a Secretaria de Fazenda, através do doutor Fortunato, onde os autos de infração se originam, quer seja através da AFR-15 ou da assessoria específica de ICMS. E, a posteriori, começaremos a ouvir também as concessionárias e aqueles que forem se inscrevendo. Então, será essa a rotina da CPI no dia de hoje, que o sujeito de ICMS e o são do que o sujeito para as concessões e que sujeito principalmente diminuir os motivos e o acerto do processo policial. Wilson, quero a Cirne de Paz apontar a resposta. Eu acho que temos boas notícias. Seria interessante a excelência divulgar que a lei foi sanada do botijão de gato. Todos tenham conhecido isso. Não farei. dentro do peraí, os pessoas querem termos tios. É uma lei que provou o auxílio filhos. Renda familiar inferior a 200. Esse é o setor de 200. 50. E agora, semana passada, governador do um oficial também, do botijão, que vai ser 50 dias com o reúgico do governador. Veja, pessoal, de lei. O projeto de lei vai ser 80% do preço da região. Nesta situação é um ajustamento que não é... Não é... Não deve... Não é uma variação importante. Ou... O preço do peito. Como a gente... Até hoje, ele... Segundo... O que é o mais necessário... Mas tem relação... Nós estamos apurando... E... E... Bom dia, deputado. Eu cumprimento a... Aqui na década... Ordinária... Me permita... Compartilhamento da... A... Ué... Se vocês estão... Perfeito. Essa apresentação... Original... Comissão... É... Comissão... É... Comissão... É... 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 do Estado, cujo... ...para as contas... ...naquela oportunidade... ...a gente teve aqui... ...a esse valor... ...essa distorção... ...da auditoria... ...ela... ...ela tem... ...o objetivo... ...a identificar... ...os dados... ...consolidados... ...o geral dos... ...os seus aspectos... ...a situação... ...o caso do exercício... ...quando foi feito... ...né... ...de adentrar... ...o tópico específico... ...eu acho importante... ...ressaltar... ...né... ...da auditoria... ...isso é importante... ...o propósito... ...é aumentar... ...confiança... ...nos relatórios... ...e no nosso caso... ...de janeiro... ...a gente... ...e aumentar... ...nos usuários... ...no caso... ...seria... ...o... ...o... ...tribunal... ...da auditoria... ...o... ...segurança... ...raso... ...os usuários... ...sobre... ...de... ...nós... 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 ...se... ...ela foi causada... ...erro... ...ou fraude... ...né... ...porque... ...diante de uma informação... ...aqui do balanço... ...né... ...o das demonstrações... ...em geral... ...o usuário... ...ele pode... ...ficar na dúvida... ...né... ...isso... ...é até uma coisa... ...muito comum... ...né... ...já no setor privado... ...é... ...você tem uma auditoria... ...independente... ...que emite uma opinião... ...sobre o balanço das empresas... ...no setor público... ...isso é uma coisa... ...que a gente pode dizer... ...que ainda... ...é relativamente... ...recente... ...né... ...então... ...é o objetivo... ...do tribunal... ...aumentar o gal... ...é... ...de confiança... ...dos usuários... ...e até... ...é... ...também para a LERG... ...para o Legislativo... ...para fins... ...de prestação de contas... ...né... ...e responsabilização... ...porque até então... ...é... ...é... ...para fins até... ...de prestação de contas... ...a gente não sabe... ...em que medida... ...aqueles dados... ...que estão... ...aquelas informações... ...que estão expostas... ...nas demonstrações... ...financeiras... ...elas são fidedignas... ...né... ...então... ...por isso... ...a importância... ...de aumentar o grau... ...de confiança... ...dos usuários... ...interessados... ...nessas informações... ...e aqui... ...a gente pode fazer... ...uma pergunta... ...a gente fala muito... ...de distorção relevante... ...e o que... ...que seria relevante... ...né... ...é... ...é... ...exposta... ...ou não... ...ou quando ela está exposta... ...ou quando ela está omissa... ...quando ela for capaz... ...de influenciar... ...as avaliações... ...e as decisões... ...dos seus usuários... ...então a gente pode imaginar... ...por exemplo... ...um credor... ...de empréstimo... ...do Estado... ...ou um fornecedor... ...é... ...se ele... ...se ele pode mudar... ...a sua decisão... ...com base... ...na omissão... ...ou não... ...de uma informação... ...né... ...então por exemplo... ...aquí dessa... ...da dívida ativa... ...a gente pode imaginar... ...por exemplo... ...um credor... ...do Estado... ...por empréstimo... ...e a gente vai... ...é... ...porque esse exercício... ...de que se ele... ...é relevante ou não... ...isso... ...é uma avaliação... ...é um julgamento... ...da equipe... ...que faz auditoria... ...então ela tem que se colocar... ...no lugar... ...do usuário... ...da informação... ...e tentar imaginar... ...se quando... ...no lugar... ...desse usuário... ...se essa informação... ...ela poderia ser capaz... ...é... ...de... ...mudar... ...a avaliação... ...e a decisão... ...de quem está... ...analisando... ...essa... ...essa... ...essa demonstração... ...então por exemplo... ...é... ...é... ...um credor de empréstimo... ...ele pode avaliar... ...uma determinada informação... ...e julgar... ...que ela é relevante... ...e ela pode até mudar... ...a sua decisão... ...de emprestar ou não... ...um recurso para o Estado... ...ou então... ...ela pode mudar... ...por exemplo... ...o prazo... ...o valor... ...que ela vai emprestar... ...o isso pode interferir... ...na taxa de juros... ...o um fornecedor... ...que presta um serviço... ...o vende um bem... ...para o Estado... ...ele pode mudar... ...sua decisão... ...com base na informação... ...que está no balanço... ...ou com base... ...na informação... ...que foi divulgada... ...pela auditoria... ...ele pode... ...é... ...mudar... ...su avaliação... ...e sua decisão... ...de vender... ...ou não vender... ...o de prestar... ...o não prestar... ...para o Estado... ...ou então... ...de mudar... ...o seu preço... ...o que ele pode avaliar... ...que o Estado... ...ele tem um risco... ...ao vender... ...para o Estado... ...e ter um risco... ...de crédito... ...de não receber... ...isso pode... ...influenciar... ...no preço... ...que ele vai ofertar... ...para o Estado... ...então essa é a importância... ...da auditoria financeira... ...né... ...e aqui... ...no Tribunal de Contas... ...a auditoria... ...ela tem... ...a finalidade... ...de auxiliar... ...na prestação de contas... ...de governo... ...do Estado... ...tanto que todas... ...as distorções... ...que foram... ...verificadas... ...no processo... ...de auditoria... ...aquelas que tiveram... ...alguma correlação... ...com algum tópico... ...das contas... ...de governo... ...do Estado... ...elas foram... ...levadas... ...para o relatório... ...agora... ...passando mais... ...esse é o caminho... ...que a auditoria... ...financeira... ...foi feita... ...uma auditoria... ...no balanço... ...geral... ...do Estado... ...que identificou... ...uma distorção... ...relevante... ...uma dessas distorções... ...foi... ...no ativo... ...na dívida ativa... ...no valor... ...de 6,1 bilhões... ...de reais... ...para chegar... ...nesse valor... ...a gente tem que compreender... ...como é feita... ...essa classificação... ...de risco... ...como é feita... ...a classificação... ...de risco... ...nos créditos... ...que estão escritos... ...em dívida ativa... ...e que estão... ...sob a gestão... ...da Procuradoria... ...geral... ...do Estado... ...os créditos... ...inscritos... ...em dívida ativa... ...para efeito... ...dessa... ...classificação... ...de risco... ...primeiramente... ...a divisão... ...nos créditos... ...que são tributários... ...e os não tributários... ...e após... ...essa divisão... ...nós chegamos... ...aos créditos... ...que são inscritos... ...até 97... ...e os que foram inscritos... ...após... ...1997... ...por conta... ...da distribuição... ...que tem que ser feita... ...para o Rio Previdência... ...ia perguntar... ...que estava participando... Acho que tem um bom... ...aberto... ...doutor André... ...por favor... ...alguém está com seu... ...por favor... ...alguém está com o microfone... ...aberto... ...quer fechar... ...por favor... ...o Maria Eduarda... ...fecha... ...seu... 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 ...fone aí... ...por favor... ...fecha o som... ...por favor... ...doutor André... ...é difícil... ...porque... ...á são meses de trabalho... ...e não aprende... ...as que estão em casa... ...por favor... ...andré... ...e após... ...essa... ...essa... ...classificação... ...que a gente pode chamar... ...de uma classificação geral... ...que ela é feita... ...ainda... ...sem adentrar... ...nas características... ...individuais... ...de cada crédito... ...a PGE... ...como... ...gestora... ...da dívida ativa... ...e dos créditos... ...inscritos... ...parte para as classes... ...específicas... ...de risco... ...primeiro faz-se a avaliação... ...da fase em que se encontra a cobrança... ...se ele está na fase administrativa... ...ou judicial... ...ver-se o grau de exigibilidade do crédito... ...se esse crédito está com exigibilidade plena... ...ou suspensa... ...e ainda... ...sobre esses créditos... ...é feita uma análise... ...sobre o tempo decorrido... ...desde o ajuizamento... ...se esse crédito teve um parcelamento interrompido... ...ver-se a natureza do crédito... ...se há processo judicial de falência... ...ou de recuperação judicial contra o credor... ...então com base em todos esses critérios... ...a PGE faz uma análise... ...da dificuldade de realização... ...então se a dificuldade... ...aqui às vezes o termo pode ter causado alguma confusão... ...mas é a dificuldade de realização baixa... ...quer dizer que eu tenho que... ...nesse caso o crédito é avaliado com uma boa expectativa... ...de recebimento... ...então sobre todo esse conjunto de créditos... ...por exemplo... ...aqui eu queria deixar bem claro, deputado... ...esse caso tenha... ...não sei se houve alguma confusão nesse sentido... ...em relação à apresentação na comissão passada... ...aquí não tem nada a ver... ...essa faixa de percentuais... ...ela não tem nenhuma correlação com o desconto... ...que vá ser dado ao credor... ...no caso ele tenha a intenção de pagar esse crédito... ...o que vai estabelecer esse desconto... ...ou se tiver, vai ser a lei... ...aquí... ...essa faixa... ...aquí de percentuais... ...ela tem apenas... ...a finalidade de expressar... ...a expectativa que o estado do Rio de Janeiro tem... ...sobre o recebimento desses créditos inscritos em dívida ativa... ...uma classificação de risco... ...isso... ...uma classificação de risco... ...então... ...com base naqueles... ...todos critérios que foram apresentados... ...anteriormente... ...o crédito ou... ...o conjunto de créditos... ...ele pode ser analisado... ...de acordo com a dificuldade de realização baixa... ...para qual se estabelece... ...uma faixa de percentual de perda... ...de 0 a 25%... ...ou seja, por exemplo... ...um conjunto de créditos de 100 mil reais... ...nesse caso... ...o estado vai admitir... ...que espera recuperar... ...até 75% desse crédito... ...o máximo que ele admite para perda é de 25%... ...se a dificuldade de realização for média... ...a faixa de percentual fica entre 26% a 50%... ...e por aí vai... ...até alta... ...muito alta... ...e altíssima... ...altíssima... ...já estamos naquele último grau... ...que o estado tem... ...uma... 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 ...baixíssima... ...perspectiva... ...de receber o crédito... ...então estabeleceu um percentual... ...entre 86%... ...a 100%... ...de perda... ...então... ...na auditoria... ...financeira... ...ela pegou todos... ...os créditos... ...que estavam escritos... ...em dívida ativa... ...que foram... ...avaliados... ...em valor em torno de... ...118 bilhões de reais... ...e essa foi a classificação... ...feita pelo estado do Rio de Janeiro... ...com... ...em relação... ...a expectativa... ...de recebimento... ...desses créditos... ...aqui a gente pode ver... ...que a gente tem... ... às vezes... ...mais de um conjunto... ...de crédito... ...para o mesmo... ...para a mesma... ...para a mesma faixa... ...nós temos duas faixas... ...aqui de baixa... ...um... ...em um determinado grupo de créditos... ...que foi considerado baixo... ...o estado considerou o percentual... ...redutor de 5%... ...ou seja... ...um crédito de 100 mil... ...o estado aqui está sinalizando... ...que ele tem a expectativa... ...de receber 95 mil reais... ...desse crédito... ...para outro conjunto... ...que ele também considerou baixo... ...ele já estabeleceu... ...um percentual... ...redutor... ...de 10%... ...então assim... ...nós temos isso... ...para outras faixas... ...como alta... ...a gente também tem dois... ...tem dois grupos... ...de crédito alta... ...e altíssima... ...aquí no final... ...nós temos até... ...três faixas... ...estabelecidas entre 90... ...e 99%... ...então... ...de todos os créditos... ...inscritos em dívida ativa... ...e com base nessa classificação... ...o estado assumiu... ...para efeito... ...de... ...para efeito... ...assim de demonstração... ...para demonstrar... ...no seu balanço... ...daquilo... ...que o estado tem a expectativa... ...de receber dos seus credores... ...inscritos... ...em dívida ativa... ...40... ...dos 118 bilhões... ...o estado se analisou... ...que tem a expectativa... ...de receber... ...45 bilhões... ...ou seja... ...72 bilhões... ...o estado... ...está divulgando... ...essa informação... ...para os usuários... ...da informação... ...que ele não tem expectativa... ...de receber... ...esse valor... ...a gente... ...a auditoria... ...financeira... ...com base naquela... ...distorção... ...de 6 bilhões... ...a gente... ...identificou... ...que tinham... ...alguns créditos... ...que constavam... ...no balanço... ...alguns créditos... ...de dívida ativa... ...que foram divulgados... ...no balanço... ...patrimonial... ...do estado... ...que eles não deveriam... ...estar... ...no balanço... ...por conta... ...de que esses créditos... ...eles não... ...estariam... ...enquadrados... ...no conceito... ...de ativo... ...que segundo as normas... ...aí a gente tem que... ...se socorrer... ...as normas contábeis... ...que preconizam... ...que o ativo... ...é um recurso... ...controlado... ...no presente... ...pela entidade... ...como resultado... ...de eventos passados... ...no caso... ...do crédito tributário... ...de um fato gerador... ...e do qual... ...se espera... ...que se resulta... ...em benefícios... ...econômicos futuros... ...ou se reverta... ...em potencial de serviços... ...então... ...para ser considerado... ...um ativo... ...né... ...eu tenho... ...eu tenho que ter... ...uma boa... ...expectativa... ...uma boa... ...probabilidade... ...de que se reverta... ...para mim... ...em benefício... ...econômico... ...ou seja... ...que o credor... ...venha pagar esse crédito... ...né... ...e aí... ...a gente... ...entra de novo... ...a gente... ...se socorre... ...novamente... ...as normas... ...para ele poder... ...figurar... ...o balanço... ...e demonstrar... ...o usuário... ...da informação... ...que... ...o Estado tem... ...a expectativa... ...desse recebimento... ...eu tenho que ter... ...uma certeza maior... ...por meio... ...daqueles critérios... ...de riscos... ...que foram demonstrados... ...que... ...que a PGE... ...utiliza... ...né... ...o Estado tem que... ...tem que demonstrar... ...que tem uma expectativa maior... ...de receber... ...do que não receber... ...né... ...então... ...o Estado tem que ter... ...uma expectativa de recebimento... ...maior... ...de que 50%... ...que a gente considera... ...provável... ...esse recebimento... ...então... ...quando o Estado... ...na sua classificação de risco... ...dos créditos... ...inscritos... ...em dívida ativa... ...considera que é provável... ...esse recebimento... ...esse valor... ...esse montante... ...ele tem que ser... ...ele tem que ser demonstrado... ...no ativo... ...e figurar no balanço patrimonial... ...do Estado... ...o seu turno... ...se a gente considerar... ...que esse valor... ...ele é possível... ...ou pouco provável... ...ou seja... ...eu tenho uma expectativa menor... ...de receber... ...eu tenho uma expectativa maior... ...de não receber... ...do que receber... ...então... ...esse ativo... ...esse crédito... ...ele não deve... ...ser considerado... ...como um ativo... ...e sim como um ativo... ...contingente... ...uma contingência... ...então ele não vai ser demonstrado... ...no meu balanço patrimonial... ...todavia... ...como ele ainda tem... ...uma relativa... ...expectativa... ...de recebimento... ...ainda que seja... ...é... ...é... ...pouco... ...pouco provável... ...é... ...é... ...mas... ...devido a essa relativa... ...expectativa... ...ele tem que ser evidenciado... ...somente em notas explicativas... ...não precisa... ...figurar no meu balanço... ...né... ...não precisa... ...figurar no balanço do... ...do Estado... ...mas apenas em notas explicativas... ...e se o Estado do Rio de Janeiro... ...por conta de... ...de todos aqueles critérios... ...considerar... ...é... ...remota... ...né... ...eu não tenho... ...praticamente... ...quase nenhuma... ...expectativa... ...de recebimento... ...de receber... ...esse crédito... ...ele também... ...obviamente... ...ele também... ...não vai... ...pro meu balanço... ...ele considera... ...como um ativo... ...contingente... ...e devido a sua... ...baixa... ...expectativa... ...de recebimento... ...eu nem preciso... ...também... ...revelar... ...esse valor... ...em notas... ...explicativas... ...e aí... ...como um exercício... ...de comparação... ...por favor André... ...um minutinho... ...tem alguém... ...com... ...o microfone... ...aberto... ...por favor... ...quem tá com o microfone... ...aberto... ...fecha... ...não sei se é... ...Leandro Damasceno... ...Marco Santos... ...quem tá com o telefone... ...com som aberto... ...fecha... ...por favor... ...por favor... ...doutor André... ...brigado... ...doutor... ...e aí... ...num exercício... ...de comparação... ...que a gente sempre usa... ...a União... ...como paradigma... ...é... ...porque queira ou não... ...a União... ...ela tá sempre... ...um pouco à frente... ...na aplicação... ...das normas contadas... ...a gente trouxe... ...é... ...a portaria... ...número 293... ...da União... ...de 2017... ...em que ela reviu... ...é... ...é... ...a sua metodologia... ...para evidenciação... ...dos créditos inscritos... ...em dívida ativa... ...no seu balanço... ...isso... ...quando da sua aplicação... ...pela primeira vez... ...provocou... ...um desreconhecimento... ...é... ...é... ...no balanço patrimonial... ...da União... ...de um valor de mais de um trilhão... ...de reais... ...de créditos inscritos... ...em dívida ativa... ...é... ...então... ...é... ...é... ...no exercício de comparação... ...a gente... ...tentou colocar lado a lado... ...os critérios... ...estabelecidos... ...pela PGE... ...com aqueles com a União... ...não querendo aqui dizer que... ...a PGE tem que seguir... ...os mesmos critérios da União... ...ela pode... ...estabelecer... ...e como já estabeleceu... ...seus próprios critérios... ...né... ...de acordo com as características... ...é... ...dos credores... ...do estado... ...do Rio de Janeiro... ...ela gente vai chegar aqui... ...e em algum momento... ...ém que esse critério... ...ele se desalinha um pouco... ...da norma... ...como tem que ser... ...para evidenciação desses valores... ...no balanço patrimonial... ...é... 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 ...é.... ...é... ...é... ...que... ...e... ...que... ...de recuperação... ...desses créditos... ....é... B, C e D, o rating classificado como A são aqueles créditos com alta perspectiva de recuperação, o B com média, o C com baixa perspectiva e o D considerados irrecuperáveis. Veja que por rating A, a União já estabelece um percentual para ajuste de perda fixo na ordem de 30%. Então, a União de um crédito, por exemplo, de 100 mil reais, de um conjunto de créditos de 100 mil reais, ela já estabelece que a expectativa dela de receber é de 70 mil, ela já dá como um ajuste para perda, um valor de 30 mil reais. Com B, eles ficam na faixa de 50%. E veja que para o rating C e D, eu não tenho nenhum percentual de ajuste para perda, porque esse percentual C e D, eles são aqueles créditos considerados possíveis ou de probabilidade de recuperação remota, que eles nem devem figurar no meu balanço patrimonial. Então, se eles não figuram no meu balanço patrimonial, eu não tenho que estabelecer nenhum ajuste para perda para esses créditos, porque eu já não estou considerando como expectativa de recebimento, de demonstração para a sociedade e dos demais usuários da informação, receber esse crédito. Em que tese, esse crédito vai continuar lá na dívida ativa, sendo controlado. E o órgão responsável pela gestão da dívida ativa vai tentar receber esse crédito na sua integralidade. Mas de forma para a exposição, no meu balanço e para a sociedade e para os demais usuários da informação, eu vou estar sinalizando que não tem-se a expectativa de receber esse crédito. Essa é a norma da União, que identificou, estabeleceu os ratings. E aqui a gente fez, novamente voltando ao exercício de comparação que a auditoria fez com os critérios estabelecidos para a União, esse quadro aqui, aquele mesmo, o outro anterior, a gente pintou aqui a parte em amarelo e depois em azul para ficar mais claro, para ficar mais didático. A gente vê que aqueles que esses créditos foram classificados como dificuldade de realização baixa ou média, eles se equiparariam à classificação de provável, aquele com eu tenho mais expectativa de receber esse crédito do que não receber, e se encaixariam naquela faixa de rating de A e B estabelecido para a União. Se estabeleceriam nessa faixa aqui, o A e B. E essa parte aqui que está em azul são aqueles créditos classificados nas outras três faixas restantes do Estado, de alta, muito alta e altíssima, ou seja, que o Estado teria uma probabilidade baixa ou muito remota de recuperação, elas se equiparariam aos ratings C e B, C e D, que foram estabelecidos pela União. Então, voltando aqui a essa, aqui, fazendo mais um recorte ainda agora só dessa parte em azul, em que a gente chega de fato nessa distorção de 6 bilhões, a gente vê que a gente consegue observar que todos esses créditos em azul que foram considerados de remota recuperação e equiparados aos ratings em C e D da União, que eles somam 40 bilhões de reais. E de acordo com o critério que hoje é feito pelo Estado, o Estado já sinalizou, já fez um ajuste para perdas no valor de 34 bilhões, o que evidenciaria e o que ficou evidenciado no balanço patrimonial, que para esses créditos, para o conjunto desses créditos, aí no valor de 40 bilhões, o Estado sinalizou que tinha uma expectativa de recebimento de 6 bilhões. Só que pelas normas contábeis e pela auditoria, no julgamento da auditoria, esse valor era para ter sido completamente retirado do balanço geral do Estado. Ele não era para figurar no balanço geral do Estado e sim ficar sendo considerado como um ativo contingente, controlado separado em contas de controle, mas enquanto Estado estaria informando para a sociedade que, de acordo com a expectativa de recebimento, deveria figurar somente aqueles créditos que foram considerados prováveis. E aí a gente mostra a importância dessa classificação e a importância desse ajuste para perda, a gente tem aqui um comparativo dos três últimos anos da arrecadação da dívida ativa em relação ao seu estoque. A gente pode observar que em 2018 foi arrecadado somente 1,08% do estoque, em 2019 0,5% e em 2020 0,35%. Isso aqui não é nenhuma exclusividade do Estado, todos os entes, eles têm uma enorme dificuldade em recuperar créditos inscritos em dívida ativa. Então, por isso, a importância dessa distorção, de ser demonstrada no balanço patrimonial, de modo a assegurar uma informação fidedigna para os usuários da informação. E por fim, como o último slide aqui, me permita estar sendo repetitivo, porque o deputado já citou isso aqui no início da reunião, mas eu não tive tempo de retirar esse último slide, com relação aos dez maiores devedores de pessoa jurídica inscritos na dívida ativa do Estado do Rio de Janeiro. Isso foi tirado, como bem disse o deputado, do site da PGE, que está divulgado. O deputado até citou os 100 maiores credores. Aqui eu peguei só os 10. a gente pode ver que o maior devedor inscrito na dívida ativa é a Petrobras, e dentre os 10 maiores devedores, a gente tem cinco devedores que são da área de petróleo e gás inscritos na dívida ativa do Rio de Janeiro. Bem, então é isso que eu tinha para apresentar com relação aos critérios contábeis que foram apresentados no Balanço Geral do Estado, com relação à distorção que foi apresentada no relatório de auditoria financeira, que foi trazido para o relatório da prestação de contas. Espero que tenha atendido a expectativa do deputado com relação à apresentação e com o objetivo dessa comissão. Obrigado, deputado. Obrigado, doutor André Sirme. Eu, antes de fazer o meu comentário para passar para a procuradoria, eu pergunto ao doutor Jefferson Correia, do TCE, se tem alguma questão a levantar. A apresentação foi feita toda pelo André e, com certeza, melhor não faria. Obrigado, Gérard. Queria registrar a presença aqui do deputado Valdeque Carneiro. Presidente, quero registrar a minha presença, Márcio Pacheco. Quero também registrar a presença do nosso relator, deputado Márcio Pacheco. Eu solicitei que o tribunal, através do doutor André Sirme, fizesse essa apresentação, porque, sob o ponto de vista contábil, é necessário que todos os membros da CPI, que todos os partícipes, tenham uma noção do que é a dívida ativa do Estado, os seus níveis de controle, e que, dependendo do critério ou da União, ou critério que é o nosso, de cinco faixas, que é o deputado pela TGE, é, aproximadamente, na média, 40% do total da dívida ativa é recuperável, na média. Porque no critério da TGE, 39%, e no critério da União, 32,5%. Eu fiz as contas aqui, quando você fazia a projeção. Então, na média, 40%. Então, quando a gente quer calcular o que é recuperável, não deveria se dividir o recuperável pelo total da dívida. Deveria se dividir o recuperável, ano a ano, pelo total do que é recuperável, de fato, pelo rating proposto, pela tabela de risco. E fiz questão também dessa sua apresentação inicial, porque tem absoluta certeza, doutor André Silva, que vamos ter oportunidade de ouvir das concessionárias, inclusive da própria Petrobras, e ela tem o seu rating também, o seu critério de risco, para fazer o lançamento dos seus balanços. Evidentemente que ela lança nos balanços das empresas, possivelmente, o que ela, ao contrário do Estado, julga que tem grande chance de perder e não lança aquilo que ela tem grande chance de ganhar. A posição é inversamente proporcional à que tem o Estado. Então, agradeço... Perfeito, deputado. Eu raciocinei esse mesmo. Agradeço a sua apresentação. Ela foi bastante didática, mas queria passar agora para a Procuradoria-Geral do Estado, dos doutores Paulo Henrique Manier, que é o Procurador-Chefe da TG18, e doutor Hugo Maurel, que é o Procurador-Chefe da Dias da TIA. Na ordem que os senhores desejarem, a palavra é do senhor. Bom dia a todos. Bom dia, presidente. Vou iniciar, combinei aqui com o Hugo, de iniciar essa apresentação, uma apresentação introdutória. Eu fiz questão também de convidar o procurador assistente da Procuradoria Tributária, o doutor João Paulo, que vai poder contribuir aí também para essa apresentação. Vou compartilhar aqui, já peço autorização. Pergunto... Os senhores estão conseguindo visualizar? Perfeitamente. Beleza. Bem, então, o objetivo aqui é falar sobre as discussões judiciais, sobre o ICMS, no setor de petróleo e gás. Primeiro, apresentar os principais números sobre essas discussões, apresentar as principais teses em discussão sobre o ICMS no setor de petróleo e gás, e por fim, apresentar as possíveis repercussões sobre a participação especial. Já de antemão, eu devo ressaltar que a PG18, ela não cuida especificamente nem da dívida ativa, nem da área tributária, e é por isso que faz extremamente necessário que tanto o doutor Lugo quanto o doutor João Paulo possam contribuir para isso. Como apresentado no site da Procuradoria, tem aqui os maiores devedores inscritos em dívida ativa, o último mês, agosto de 2021, pessoa jurídica. Entre essas pessoas jurídicas, a primeira empresa com mais débitos inscritos em dívida ativa seria a Petrobras com 181 CDAs, 681 certidões da dívida ativa. As outras empresas mencionadas, como o setor do petróleo, na verdade, pelo que eu entendo dessas empresas, elas são empresas que são distribuidoras de combustíveis, então, elas não são exploradoras e produtoras e fugiriam um pouco do conceito de concessão. A única empresa que eu visualizei na dívida ativa, inscrita em dívida ativa, seria a Shell com uma CDA inscrita. E aí, aqui eu já faço minha culpa caso eu tenha, por algum equívoco, não tenha visualizado outras empresas concessionárias inscritas em dívida. mas aí eu preferi diante desse cenário, diante da Petrobras, ser a primeira empresa, fiz então um levantamento específico para a Petrobras que acaba podendo influir em relação às demais concessionárias que poderiam ser atingidas pelas mesmas questões. Também gostaria de dizer que não vou abordar aqui as discussões administrativas no contencioso administrativo, ainda estão logicamente em discussão, ainda não se tornaram dívida ativa, então essas discussões, caso seja necessário, passaria para a Fazenda abordar o tema. em relação ao panorama geral das certidões de dívida ativa, como eu disse, são 181 certidões no valor total de R$ 9,5 bilhões. Excluindo 33 certidões que têm por objeto multa ambiental ou taxa de incêndio, as 148 certidões restantes sobre ICMS ou multa totalizam o valor de R$ 9,8 bilhões. Desse total, dividindo também, 134 cobram somente ICMS e multa, totalizando R$ 9,7 bilhões e 14 cobram apenas a multa, ou seja, normalmente em razão de descumprimento autos de infração por descumprimento de obrigação acessória. E aí, nesse caso, nós temos aqui R$ 16 milhões. Em relação, como eu disse, só voltando, nós temos então 134 certidões da dívida ativa que discutem ICMS e multa. Porém, nós temos autos de infração por alguns motivos não são inscritos em dívida ativa. Nós temos questões relacionadas tanto à Fazenda quanto à PG5 por não serem inscritos. Mas, ainda assim, nós temos ações judiciais promovidas pela empresa discutindo esses tributos. Então, numa pesquisa, nós identificamos 256 ações judiciais, é um contencioso relativamente grande, discutindo tributos estaduais. Tirando quatro que discutem taxa de incêndio, constitucionalidade do Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal e a constitucionalidade do Fundo Orçamentário Temporário, tirando essas, são duas, discutindo a constitucionalidade da taxa de incêndio, nós teríamos então 252 ações judiciais que ou se caracterizam como uma ação anulatória de crédito tributário inscrita ou não em dívida ativa ou possuem o objetivo de permitir o creditamento extemporâneo de bens de uso e consumo ou até ativo fixo ou ainda discutir a incidência ICMS sobre determinadas operações. Então o contencioso judicial não abrange apenas as certidões de dívida ativa e isso tem que ficar claro. Voltando aqui para os 9 bilhões e 70, nós temos também discussões que com absoluta certeza tem um valor relativamente alto que discutem a possibilidade da empresa eles pedem uma autorização judicial para poder se acreditar poder se acreditar de ICMS relacionados a bens de uso e consumo ou ativo fixo ativo permanente e também discussões sobre incidência se determinada operação incidiria ou não ICMS. Devo dizer que dentre essas 252 ações algumas já foram extintas eu mantive aqui elas na relação porque elas facilitam a análise do objeto da tese discutida então eu mantive seja porque elas foram extintas porque nós a procuradoria ganhou seja porque a procuradoria a Petrobras ganhou seja porque foi o débito o débito foi pago um panorama geral das ações tributárias então dessas 252 ações nós identificamos seis grandes teses que eu vou abordar aqui de forma introdutória para os senhores sendo discutidos no âmbito do poder judiciário então selecionamos 125 casos 125 casos destas 252 ações casos para análise que teriam por objeto tais teses e que questionam 111 certidões 111 voltando aqui das 134 ações certidões dividativas de CMS e multa então que totalizam 8 bilhões e 800 milhões relacionados a isso então aqui já dá uma abrangência do que nós vamos tratar nós vamos tratar de 62% dos processos 83% das CDAs e 97% dos valores envolvidos nas discussões panorama geral né aqui eu gostaria de pedir um pouco de atenção dos senhores primeiramente como eu disse eu dividi em seis teses tá seis grandes teses isso não quer dizer quando eu coloco aqui um processo não quer dizer que esse processo aqui ele discute apenas a tese um por vezes um processo pode discutir mais de uma tese tá por quê porque o alto de infração lavrado pode ter sido lavrado abrangendo mais de uma tese mas para facilitar tá para ser didático eu dividi essas teses e tentei identificar a tese principal sendo discutido para fazer essa divisão aqui para os senhores então em relação a tese um é o crédito sobre bem ou serviço destinado a uso ou consumo essa é a tese do estado nós vamos abordar mais à frente mas os senhores podem ver que é o maior número de processos judiciais discutindo isso tá não é o maior valor porém é um valor representativo tá 99 processos é como eu disse um potencioso muito grande tá em relação a um mesmo assunto e nós temos aqui um valor de um bilhão e meio em discussão é específica discussão como eu disse discussão de certidão de dívida ativa nós temos créditos ações é pleiteando créditos sobre esse mesmo tema aqui essa tese um que também ultrapassa que faria ultrapassar esse valor em mais de um bilhão e meio a tese dois é relacionada ao crédito sobre bem destinado ativo fixo não vinculado à atividade fim ou que deveria ser considerado bem destinado ao uso e consumo ou seja eu vou explicar mais à frente também mas fazendo aqui somente uma introdução são bens que a empresa ela destina para o ativo fixo ela ela contabilmente ela considera como aquilo como ativo fixo só que para na visão da secretaria de fazenda essa esse ativo não está vinculado à atividade fim que é o que exige a lei de CMS para permitir o crédito de CMS e por fim o que deveria ser considerado bem destinado ao uso e consumo a empresa ela classifica algo que como ativo permanente quando na verdade seria na visão da secretaria de fazenda um bem destinado ao uso e consumo nesse caso nós temos nove processos um valor menor 75 milhões em discussão é o menor valor em termos de discussão em relação a tese 3 crédito sobre bens fornecidos ou utilizados por terceiros em razão de contrato de prestação de serviços ou afretamento é um caso em que a empresa ela ela entende ter direito a se creditar do CMS embora embora a secretaria de fazenda entenda que ela não teria esse direito porque o bem seja ele de uso e consumo ou ativo permanente ele foi utilizado foi fornecido para um terceiro e esse terceiro é que utilizou o bem em razão disso somente essa empresa poderia fazer juiz ao crédito não a Petrobras a tese 4 deixar de recolher esse CMS sobre produtos fornecidos utilizados por terceiros nesse caso também existiria aqui uma possibilidade não em razão do uso do crédito do equipamento do bem adquirido mas em razão da remessa do fornecimento dessa mercadoria para esse terceiro sem o recolhimento de nota fiscal na tese 3 nós temos 5 processos num valor de 200 milhões em discussão e na tese 4 nós teríamos 6 processos em valor de 695 milhões em discussão e aí nós chegamos nos dois maiores valores a tese 5 deixar de realizar o estorno do crédito proporcional a operações de saída isenta ou não tributada de produtos destinados a outros estados ou com redução de base de cálculo no primeiro caso é a imunidade que existe na operação interestadual de petróleo quando o estado quando a empresa no estado fornece para outro estado o petróleo então nesse caso deveria haver um estorno proporcional do crédito de CMS então essa discussão aqui junto com um eventual benefício fiscal de redução da base de cálculo também exige o estorno do crédito proporcional nós vamos abordar mais a frente essas teses nós temos cinco processos e três bilhões reais em discussão e tese seis saída de mercadoria sem nota fiscal ou com nota fiscal em idônea nesse caso nós temos um processo é um processo judicial discutindo um valor de dívida ativa hoje atualizado na ordem de três bilhões e duzentos talvez seja o processo mais importante para o estado em termos de valor em relação a tese um tá todos estão escutando tá fácil de entender a voz o perfeitamente perfeito então entrando aqui na questão da tese um eu vou fazer uma abordagem bem simples tá para todos entenderem nós temos uma discussão simples entre crédito físico e crédito financeiro o crédito físico é aquele que admite o crédito somente das mesmas mercadorias ou até dos insumos matérias-primas que se integram ao produto final ou produtos intermediários que embora não se integrem são consumidos no processo de produção ou crédito financeiro exclusivamente para destinados a uso e consumo ou ativo permanente aqui eu chamo atenção que para o bem de uso e consumo a lei complementar 87 ela estabelece um prazo para permitir esse creditamento somente a partir de 1º de janeiro de 2033 então embora a lei complementar 87 permita o uso o creditamento de uso e consumo faz essa condição temporal de somente permitir a partir de 2033 nós temos então aqui discussões variadas são como eu disse 99 processos entre esses 99 processos nós temos discussões de brocas de perfuração fluidos de perfuração completação baritina biocida catalisador detergente de poços óleo diesel e etc eu não vou aqui abranger tudo mas nós entendemos que embora necessários a produção não podem ser classificados como produtos intermediários ou insumos e devem ser classificados como material de uso e consumo e por isso atualmente não geram direito ao creditamento do ICMS para o contribuinte sem entrar aqui a aprofundar a tese do contribuinte da Petrobras nós entendemos eles entendem que tais produtos mereceriam crédito como insumo pela questão da essencialidade critério que não seria procedente de acordo com a legislação estadual legislação estadual em nenhum momento permitiria o crédito de ICMS somente pelo critério de ser essencial a produção do petróleo e aqui eu chamo atenção para um exemplo nós vamos ter vários exemplos é uma discussão de um processo judicial salvo engano uma ação anulatória o autor é Petrobras do real estado do rio em que o juiz entendeu que a autora o Petrobras não tem direito ao crédito referente a aquisições de brocas de perfuração nós temos então uma decisão de segunda instância que confirma isso esse processo transitou em julgado e aqui nós temos o número da ação e aqui o juiz determinando o pagamento isso salvo engano foi agora 25 de agosto esse débito ainda não está pago já transitou em julgado nós temos 26 milhões aí que salvo o melhor juízo e aí eu faço aqui a reticência essa avaliação que nós estamos fazendo tem algumas semanas então pode ser que já esteja pago e eu não não consegui verificar no sistema da dívida ativa então eu faço aqui já essa ressalva e peço desculpa se eu incluir esse débito se ele estiver pago mas de toda forma mostra aqui que é uma tese uma tese que o juiz entendeu o judiciário entendeu que broca de perfuração deveria ser enquadrado como bens de uso e consumo tá bom nós temos uma outra tese também outros dois processos processos que correm em Duque de Caxias no caso aqui era um produto utilizado em áreas de utilidade que devem ser considerados materiais de uso e consumo não compõem o produto final julgo improcedente o pedido então a empresa também perdeu essa ação anulatória em primeira instância salvo engano vai estar em fase de recurso nesse caso aqui é um catalisador salvo engano aqui processo de craqueamento e tal do petróleo ele explica aqui qual é o produto e diz esse produto também não compõe o produto final são decisões aqui de 2020 nós temos aqui também duas certidões da dívida ativa um no valor de 146 mil outra no valor de 34 milhões só aí nós já temos 26 do outro lado 34 aqui que também não estariam pagos e eu faço a mesma ressalva nesse caso naquele caso trânsito ou julgado nesses casos aqui ainda estão em discussão judicial passando para a tese 2 agora ativo permanente nós temos duas questões básicas aqui primeiro casos em que a fiscalização entende que o ativo permanente não está vinculado à atividade fim seja porque embora necessário embora útil para o desenvolvimento do objeto social da empresa não estariam intimamente ligados à produção de petróleo e gás esse é um tema dentro dessa tese podemos chamar de uma subtese mas é um tema que tem vários créditos também em discussão e trata-se também de discussão de bens que embora considerados como ativo permanente são considerados bens de uso e consumo pela fiscalização e aí nós chamamos aqui a questões de tubos flans conexões e etc ferramentas então nós temos aqui vários itens que são produtos que estão em discussão com base nessa tese 2 vou chamar atenção aqui para um alto de infração lavrado lavrado aqui pelo Guilherme relato exatamente a questão de crédito inevido de CMS de mercadoria registrada no CIAP o livro de ativo permanente por entradas de mercadorias não vinculadas à atividade fim do estabelecimento essas mercadorias são tubos flexíveis e o valor do alto era na ordem de 5 milhões e 600 teve uma discussão judicial e a empresa resolveu pagar e a princípio concordou com a autuação nós chamamos outro exemplo aqui também para o alto de infração para esse alto de infração no caso aqui era ferramentas também se entendeu aqui que ferramentas não seria ativo fixo salvo engano seria bem de uso consumo esse alto também houve o pagamento foi aqui recentemente foi incluído no atual refis de 2021 e aqui eu chamo atenção para a ressalva feita pela Petrobras que ela realiza o pagamento com vista a eliminar incertezas zonas e custos associados e ora atende a condição da lei por outro lado reserva suas teses de defesa até então manejadas inclusive as que possam ainda restar pendente em sede administrativa ou judicial para utilização em outros casos diversos do acima apontado então eu chamo atenção para a ressalva ela pagou pagou alto pagou o crédito tributário inscrito em dívida porém ela fez essa ressalva dizendo que ela ia continuar usando a tese de defesa provavelmente em outros processos nós temos aqui a tese 3 como eu disse ela envolve em parte a tese 1 e 2 porque o crédito que nós estamos falando que ela são bens fornecidos utilizados por terceiro é crédito seja de bem de uso consumo seja bem seja crédito sobre ativo permanente e nós temos aqui a questão em que a empresa acredita que tem o direito de se acreditar relativo a entradas de mercadorias que são fornecidas e utilizadas por terceiros em razão de contrato de prestação de serviço ou afetamento e aqui eu chamo exemplo querosene usado para abastecer helicópteros utilizados nos transportes empregados ou combustível para embarcações de terceiros ela tem esse produto ela adquire esse produto ela fornece isso para esses terceiros e ela faz uso desse crédito então a tese 3 envolve exatamente a entendimento da fiscalização que ela não teria direito a usar esse crédito e eu chamo atenção aqui para uma discussão que está em vigor em alguns processos que é a questão relacionada ao ISS nós temos aqui representantes de municípios isso foi colocado na última reunião pelo auditor Carlos Eduardo Fortunato que é a questão da incidência do ICMS aqui temos casos em que os tubos são empregados por prestadores de serviços a Petrobras esses tubos se enquadrariam como insumos do serviço de engenharia civil listado na lei do ISS e aí eu chamo atenção aqui para o item execução por administração empreitada subempreitada de obras de construção civil e tal e de outras obras semelhantes inclusive sondagem perfuração de poços escavação drenagem irrigação etc então em relação a isso aqui incidiria ISS ISS e a empresa que contratou não poderia fazer juiz ao crédito então esse é o argumento em relação a tese 3 nós temos também aqui mais dois autos de infração valor aqui de também a mesma coisa pago e pago em relação a tese 3 e em relação a tese 4 deixar de recolher ICMS sobre produtos fornecidos utilizados por terceiros traz também discussão que envolve em parte as teses 1 2 e 3 nesse caso diferente do crédito a empresa não chega a se acreditar mas ela fornece ou pode se acreditar também mas ela fornece isso para um terceiro sem o recolhimento do ICMS e algumas vezes sem emissão de nota fiscal nós temos aqui mais um exemplo de um auto que foi lavrado foram lavrados na verdade dois autos são autos gêmeos contra a empresa por deixar de recolher ICMS relativo a 1.447 operações fiscais de saída de mercadorias na verdade a combustível aquaviário fornecido em embarcações sob gestão náutica de terceiro no caso a Transpetro então a empresa forneceu combustível para a Transpetro porém deixou de recolher ICMS sobre esse item a Petrobras alega que seria uma hipótese de alto consumo eu chamo atenção aqui para o auto lavrado pelo Fortunato pelo Pedro Tan e pelo Isaac Teixeira que eles esse auto foi pago um auto de 85 milhões mas um auto aqui de 61 milhões também ainda não teria sido pago chama atenção para a ressalva pode ter sido pago esses dias então eu posso estar cometendo aqui um erro porque não dá para a gente atualizar praticamente de forma dinâmica ou eventuais pagamentos sobre esses autos e ainda sobre a tese 4 eu chamo atenção aqui para o julgamento de uma ação desembargadora Miriam Medeiros da Fonseca Costa em que ela coloca o fornecimento do combustível pela Petrobras destina-se a terceiro fretadora que deixou que deixa de recolher o referido tributo na compra de combustível para prestação de serviço promovendo razoável abastimento no custo do serviço desta forma não se trata de simples autoconsumo ou de deslocamento físico de mercadoria entre estabelecimentos do mesmo contribuinte na verdade pode ser até sedutora a tese da recorrente no caso a Petrobras de que não haveria circulação de mercadoria mas simples autoconsumo todavia não é bem assim como frisado no caso em tela revela-se inviável beneficiar a Petrobras com não recolhimento de CMS em razão da circulação econômica da mercadoria venda de combustível em derradeira análise esta realidade representaria uma perda considerável de receita para o Estado que já está sabidamente combalido pelas sucessivas péssimas administrações que teve tese 5 deixar de realizar o estorno de crédito proporcional a operações de saída isenta ou não tributada ou com redução da base de cálculo nesse caso aqui nós chamamos atenção para necessidade de estorno do crédito em relação a operações interestaduais em que a Constituição Federal estabelece a não incidência das operações que destinem a outro Estado petróleo inclusive lubrificantes combustíveis líquidos etc nesse caso tributação pelo CMS ocorre no Estado de destino e aí a Constituição veda no caso de isenção não incidência o crédito na etapa subsequente o dever de anular o crédito relativo a operações e prestações antecedentes então tudo que tiver proporção a saída para outro Estado deveria ser objeto de estorno desse crédito isso tem inclusive um parecer normativo da superintendência de tributação da Fazenda número 1 de 2015 com esse entendimento e nós temos também o caso da redução da base de cálculo a lei 2657 diz claramente que o contribuinte efetural efetuará o estorno do imposto creditado sempre que o serviço tomado ou a mercadoria entrada no estabelecimento gozar de redução da base de cálculo na operação prestação subsequente hipótese que o estorno será proporcional à redução nós temos até um entendimento do STF que a redução da base de cálculo na saída equivale a uma isenção parcial então no caso de não incidência ou de isenção isenção total ou parcial deveria haver o estorno desse crédito de forma proporcional e aí trazendo aqui um exemplo do caso 5 nós temos aqui um alto de infração eu chamo a atenção que embora tenha colocado que seria um crédito indevido foi um crédito indevido em valor percentual maior que o permitido e o valor maior que o permitido de acordo com a própria sentença que houve a discussão do débito o juiz entendeu que não se aplicavam aos referidos créditos os mesmos índices percentuais aplicados nos créditos do SIAP índices que representam os estornos de créditos referentes à razão então ele chama atenção que embora esse creditamento indevido foi indevido porque deveria ter ocorrido o estorno o estorno do crédito relacionado a essas saídas isentas e não tributadas foi um alto de 180 milhões lavrado pelo Carlos Fortunato pela Luisa Ross também foi pago esse alto em relação a tese 6 promover saída de mercadoria com nota fiscal inidônea esse como eu disse envolve um único um único alto de infração envolve única certidão de dívida ativa no valor de 3 bilhões reais a discussão envolve o seguinte o Fisco descobriu cruzando dados da NP e da Cefas que a empresa promoveu saída do líquido de gás natural do terminal de Cabiunas sem a emissão da documentação fiscal correspondente a empresa justificou na ação fiscal que o produto saiu do TECAB para a Reduc com notas fiscais que descreviam petróleo mistura produto que não teria relação com o líquido de gás natural e que se deu entre estabelecimentos do mesmo titular e que não haveria incidência de CMS porém o Estado defende que a empresa não comprovou que a operação se deu realmente entre estabelecimentos do mesmo titular exatamente porque não tinha nota fiscal à época então se não tinha nota fiscal do líquido de gás natural embora a empresa tenha falado que foi as notas fiscais utilizadas para embasar a saída do líquido era de petróleo mistura não se sabe exatamente vamos dizer assim a destinação dessa mercadoria então não se trata de incidência da súmula 1.66 porque que é a que diz que não incide CMS em operações entre mesmo estabelecimento porque a inidoneidade em estabelecimento do mesmo pessoa jurídica perdão porque a inidoneidade do documento gera a presunção absoluta da posterior venda ensejando incidência tributária bem apresentei aqui as seis principais teses jurídicas em discussão naquelas 250 ações judiciais nós temos outras teses em discussão não chamei atenção aqui porque são casos individuais esse caso individual só chamei atenção pelo valor de 3 bilhões os outros são valores menores não valeria a pena aqui fazer uma relação de tudo que consta chama atenção também que existem é uma discussão jurídica uma discussão que está no âmbito judicial e respeitando as decisões judiciais respeitando os profissionais os advogados os contadores da Petrobras são excelentes nós temos centenas lá exatamente planejando essas teses e por outro lado nós temos excelentes auditores fiscais excelentes procuradores defendendo o lado do Estado então nós temos sim discussões judiciais nós precisamos olhar isso com lupa chegar num consenso mas de toda forma o que eu queria chamar atenção aqui para finalizar minha apresentação é que a discussão sobre créditos sobre créditos de CMS acaba repercutindo sobre a apuração da participação especial então eu digo aqui são dedutíveis os gastos com tributos diretamente relacionados às atividades ou de contratos de concessão então isso está na resolução 12 de 2014 da ANP a ANP ela coloca que é possível a dedução dos tributos diretamente relacionados com as atividades entre os tributos diretamente inclui-se o ICMS mas nós temos aqui a seguinte questão na própria resolução 12 eles colocam uma ressalva dizendo que não podem ser incluídos nos gastos com aquisição dos insumos e outros bens os impostos recuperáveis através de créditos na escrita fiscal então nós temos um caso aqui em que a empresa ela pleiteia seja em créditos que ela toma diretamente e acaba sendo autuada mas ela acaba entrando numa discussão se esses impostos pagos são recuperáveis ou não se os CMS sobre a aquisição dos insumos e outros bens são recuperáveis ou não existe uma discussão sobre isso e aí a questão resta saber se os créditos isso também está na resolução 12 se os créditos são anulados ou estornados eles devem ser deveriam ou poderiam ser melhor melhor dizendo pela empresa elas poderiam ser rateados pela produção ou aqui pela depreciação dos ativos em relação então ela poderia utilizar o valor desses créditos de CMS para fins de dedução na participação especial então embora ela se ela pagar um débito isso estou falando de forma caricata ela em tese pagando um crédito pagando um CMS e não fazendo juiz ao uso do crédito no caso ela poderia fazer a dedução do valor cheio da mercadoria do bem em razão exatamente dessa previsão da parte especial concluindo antes de passar a palavra tanto para o doutor Hugo quanto para o doutor João Paulo minha interpretação nós precisamos sim resolver esse passivo judicial um passivo judicial muito grande não dá para a gente ficar discutindo em 99 ações correndo em vários municípios em Dutcaxias Macaé Campos etc na capital discutindo a mesma tese a mesma questão e com risco de posicionamentos diversos sobre o tema nós precisamos garantir segurança jurídica tanto ao FIS quanto às empresas como eu disse embora a gente tenha excelentes auditores fiscais nós temos uma dúvida por quê? porque é exatamente criada pelo fato da interpretação do Estado ficar sendo levado ao judiciário em diversos pontos em diversos elementos fazendo perícias em todos os processos praticamente isso é muito complicado porque gera uma insegurança jurídica e garantir isonomia entre os agentes do mercado como eu disse aqui nós temos uma empresa que judicializa praticamente todas as certidões de dívida ativa logicamente não todas porque algumas são pagas no meio do caminho mas a gente gostaria de chamar atenção para isso que essa judicialização ela acaba também na nossa visão interferindo em suma isso agradeço a oportunidade de fazer esse esclarecimento peço desculpas pelo tempo transcorrido passo a palavra para o presidente se puder passar para o Hugo ou para o João Paulo para eles darem seguimento a explanação muito obrigado presidente obrigado doutor Paulo Henrique eu acho que a sua exposição foi bastante elucidativa me faz cada vez mais ter certeza que todas essas postergações feitas na justiça caracterizam de uma forma clara o conceito de desejou quanto mais mas queria ouvir aí os comentários também dos dois procuradores que estão presentes antes de dar continuidade o doutor Hugo e o doutor João Paulo boa tarde excelência boa tarde a todos a exposição do Paulo Henrique ela foi bastante completa apesar de ter dito que seria algo apenas um produtório mas eu acho que não sobrou tanto que eu possa acrescentar o que eu posso dizer aqui é que nos últimos dez anos que é o tempo que a gente tentou fazer uma análise a Petrobras teve inscrito em dívida ativa 10.3 bilhões no total quando a gente trata de valores aqui eu não estou tratando de teses porque o Paulo Henrique já fez essa análise e a gente teve de CDAs liquidadas 1.8 bi sempre atrelado a benefícios fiscais e sem ser atrelado a qualquer tipo de projeto de regularização fiscal de nenhuma anistia que nós costumamos denominar 5,6 milhões então trazendo um cenário absolutamente global a situação que nós temos entre número de inscrição e valores pagos é esse eu acho que é o complemento que eu poderia fazer a análise realizada pelo Paulo Henrique obrigado obrigado doutor Hugo pergunta doutor João Paulo se quer também fazer alguma observação comentário ou aduzir alguma coisa sim deputado Luiz Paulo obrigado pela palavra bom dia a todos a apresentação do doutor Paulo Henrique foi bastante completa ele conseguiu resumir bem as principais teses jurídicas que a procuradoria geral do estado trava no judiciário com a empresa reconheço que há sim uma excessiva judicialização desses temas infelizmente é um fenômeno no Brasil esse excesso de judicialização e muitas vezes até um ativismo judicial de questões que deveriam e poderiam ser solucionadas perante o parlamento na casa do povo pelos seus representantes eleitos mas não é um problema fácil de se resolver eu gostaria apenas de ressaltar quanto a tese 3 exposta pelo doutor Paulo Henrique que é que diz respeito àqueles aqueles bens que são utilizados pelos prestadores de serviços da Petrobras e não pela Petrobras são bens que a empresa se acredita do ICMS incidente sobre esses bens no entanto eles não são consumidos pela Petrobras mas sim pelos seus prestadores de serviço eu gostaria de ressaltar que esse ponto foi objeto da CPI da crise fiscal de 2019 e eu gostaria inclusive aqui de fazer um agradecimento a Alerj porque os trabalhos daquela CPI foram sim muito úteis para aprimorar as discussões no judiciário porque percebeu-se que naquela CPI que foi presidida pelo ilustre deputado Luiz Paulo no relatório final dos trabalhos que a PGE recebeu e que leu com muita atenção nos chamou muita atenção a menção a alguns casos em que foram apurados pela Secretaria de Fazenda algumas denúncias sobre o planejamento tributário que estava sendo feito pela empresa e o que tanto preocupou os deputados da Alerj e também os auditores fiscais da Fazenda foi o seguinte observou-se que a Petrobras ao terceirizar algumas de suas atividades assinava contratos de prestação de serviço como foi ressaltado aqui pelo doutor Paulo Henrique assinava contratos de prestações de serviço com grandes empresas brasileiras e até estrangeiras Queiroz Galvão Cholam Berger Halliburton várias empresas conhecidas e que se obrigava a desempenhar atividades como perfuração de poços completação de poços com fluidos etc e na prestação desses serviços as empresas contratadas naturalmente utilizam vários bens que foram citados hoje aqui fluidos de perfuração brocas que são insumos do seu serviço e por serem bens de propriedade dessas empresas terceirizadas dessas empreiteiras contratadas a Petrobras obviamente não poderia se acreditar do imposto que foi pago na aquisição dos mesmos a lei veda isso e o que a Secretaria de Fazenda e também a CPI de 2019 apuraram é que a Petrobras estava obrigando seus contratados a emitir notas fiscais de venda desses bens para ela própria e o que ontologicamente não era o que eu refletia a realidade ontologicamente os contratados não estavam vendendo seus bens para a tomadora de serviços para a Petrobras mas sim prestando serviço e para prestar esse serviço esses bens eram insumos do serviço e esses bens não eram utilizados nem consumidos pela Petrobras em momento algum mas sim pelas suas prestadoras de serviço que operavam as sondas no mar por exemplo porque são elas que possuíam prestavam serviço por sua conta e risco possuíam inclusive a gestão náutica de embarcações e dessas sondas que operavam em alto mar então consciente a empresa consciente dessa impossibilidade de se acreditar de bens terceiros a Petrobras passou a exigir que seus contratados formalizassem compra e venda desses bens que não refletiam portanto a realidade isso foi difícil de ser apurado pela Secretaria de Fazenda certamente muitas situações passaram batidas foi uma imagino que tenha sido uma minoria que tenha sido apurado pela Fazenda a respeito dessa irregularidade porque é difícil de se perceber isso mas fato é que a empresa não poderia ter se creditado de bens que não são seus foram lavrados alguns autos eu fiz um levantamento eu tenho aqui pelo menos 12 autos de infração que foram lavrados sobre essa matéria mas infelizmente há outras situações que não foram não conseguiram ser pegas pela fiscalização e isso nos chama atenção porque esses contratos são contratos de prestação de serviço são contratos administrativos que dependem de licitação então percebe-se que foi um planejamento imaginado desde a fase interna da licitação quando se formatou os objetos dos contratos e é isso que tanto nos preocupa e isso não passou despercebido pelo Tribunal de Justiça inclusive há um incidente de resolução de demandas repetitivas que ajuizado pela Petrobras em que se busca discutir a possibilidade dessa tese jurídica do acreditamento desses bens ou o relator desembargador Gilberto Campista Guarino inadmitiu essa ação esse incidente ajuizado pela Petrobras reconhecendo que a empresa que não era uma mera tese jurídica que a empresa tinha sim praticado outras irregularidades para forçar a aplicação de uma tese jurídica outras irregularidades que não tem nada a ver com a tese jurídica legitimamente debatida pela empresa sobre o acreditamento desses bens o desembargador percebeu que há muitas outras irregularidades ali além dessa tese como essa do consumo dos bens pelo terceirizado ou como a outra que o Paulo Henrique também citou sobre a qualificação errada dos bens algumas dessas brocas foram registradas pela empresa como bens do ativo fixo imobilizado que é um erro crasso então há uma série de circunstâncias fáticas que são anteriores às teses jurídicas que se precisam há uma série de ilegalidades que são anteriores à própria tese jurídica e quero registrar isso e deixar aqui o agradecimento porque o relatório final da CPI da crise fiscal de 2019 foi muito útil nesse sentido obrigado presidente obrigado doutor João Paulo eu agradeço a procuradoria a exposição muito bem detalhada que foi feita agradeço o doutor João Paulo de ter se detido no relatório final da CPI da crise fiscal de 2019 porque é importante que se dê atenção aos relatórios principalmente na parte conclusiva de propostas e dos achados que a CPI possa verificar ao longo da execução da mesma então eu queria agora passar a palavra ao doutor Fortunato barra doutora Beatriz para que eles possam também tecer alguns comentários sobre a parte que diz respeito à secretaria de fazenda que são os processos administrativos ainda não inscritos em dívida ativa e evidentemente se assim o desejarem também a liberdade total de fazer qualquer comentário qualquer observação qualquer adendo também em relação àquilo que está escrito administrativo ou façam a ordem doutor Fortunato ou doutora Beatriz como os senhores desejarem Bom dia deputado Fortunato pela AF15 nós vamos tentar assim passar os grandes pontos mas sem entrar muito eu queria assim em primeiro momento essa visão que o TCE deu pra gente é muito importante eu digo assim pra gente inclusive secretaria de fazenda porque nós tivemos retorno de trabalhos dessa conversa então assim uma das coisas que nos preocupa com relação a essa questão dos riscos que foi levantada é como é que o Estado pode quando eu falo Estado agora secretaria de fazenda procuradoria tribunal de contas pra correr atrás daqueles créditos que nós estamos classificando como muito poucos prováveis de serem retornados e as empresas continuam em operação e quando nós temos um crédito que é pouco provável de ser retornado mas a empresa parou de operar aquilo não está se tornando uma bola de neve então eu vejo assim com preocupação e nesse intuito deputados também queria assim ressaltar a resposta do ofício 121 que vocês nos pediram e o 123 porque nós trouxemos várias considerações com relação a todo esse circuito de vamos dizer assim concretizar o retorno financeiro para o Estado eu pediria para o doutor Paulo Henrique se ele puder retornar a apresentação dele onde ele mostrou os panoramas gerais se puder deputado é só para a gente conversar sobre um pouco mais de algumas teses pode ser Paulo Henrique? pode, por favor essa? isso acho que fica assim foi muito bem discorrido pelos procuradores mas assim alguns pontos para a gente vale muito a pena a gente meditar eu começaria pela 6 que é a questão da saída sem nota fiscal aí deputados só para a gente juntar os assuntos o alto principal desse daí é saída de líquido de gás natural misturado com petróleo e há uma série de problemas nessa história como rastreabilidade que a gente vem sempre falando de qual campo se originou mas eu quero juntar os assuntos agora se tem notícia que em 2005 ou 2015 saiu gás a mais que não foi passada para o medidor e aí eu estou trazendo os assuntos à tona não é notícia é absolutamente verdadeiro eu já oficiei tanto a procuradoria quanto a fazenda as questões que eu levantei junto com a LP e a Petrobras juntei tudo e encaneei isso é fato concreto não é notícia sim então assim a partir desse pressuposto que pode ter havido uma diminuição de roda de participação especial também pode ter havido de ICMS porque você não sabe para onde foi a mercadoria mas o que isso tem a ver com essas notas fiscais de líquido de gás natural acontece que saíram dos campos de exploração e foram para a terra para o território fluminense ou para outro estado e aí a questão é complexa porque quando você coloca dentro do combustível petróleo que é não tributado o gás o gás é tributado e aí a gente vê e esse é o meu alerta deputados é o que pode acontecer na decisão do STF com relação às operações de transferência porque as empresas estão tentando de alguma forma retroagir com essa decisão mas o fato é que hoje até o próprio STF já falou como o próprio Paulo Henrique demonstrou aqui quando as operações subsequentes são isentas ou não tributadas você tem que estornar o crédito então assim eu vejo que existem teses deputados que embora elas vamos dizer assim sejam difíceis que estão hoje na procuradoria ainda passíveis inclusive de perícias que elas fossem trazidas numa espécie de uma nova legislação como foi proposta naquela história da transação acreditamos que é possível para a empresa olha não é zero mas também não é sem deve ter um valor aqui no meio que todos podem sentar juntos e arrumar assim um ponto em comum e aí deputados eu queria trazer uma outra tese que não faz conta aqui com a não está em dívida ativa que foi resultante do TTE na verdade pelas informações dois autos saíram da história do tratamento tributário especial um foi o que nós classificamos como autos de infração para sondas que foi quitado em 2018 mas aí eu quero trazer já um outro ponto sobre essas quitações só alertando aqui os senhores deputados é muito comum e aí eu acho que é interessante assim ter uma decisão parecer vinculante no âmbito de todas as CFAES da procuradoria sobre o que está em não em decadência por quê? é muito comum a gente pegar autos de infração do passado nesse caso das sondas poxa foi sem nota fiscal e aí quando a gente consegue assim autuar o valor integral a empresa mesmo reconhecendo ela não traz o valor que está em decadência então eu acredito que existem vários valores que são passíveis de serem trazidos aos corpos mas há esse questionamento e eu também me preocupo com o futuro porque há uma insegurança grande nos autos de infração que estão sendo lavrados como se conta em uma decadência olha eu não quero dizer que os auditores não sabem contar a decadência estou dizendo que há uma insegurança com relação aos julgamentos inclusive como é que os juízes estão agindo com relação ao que foi constituído sobre a outra tese eu falei uma tese é da sondas a outra tese que é que estava dentro do tratamento tributário especial deputados essa tese eu gostaria assim se possível de propor algo que assim fosse acompanhado com o tribunal de contas do estado por que isso? eles têm vários autos de infração que estão sendo lavrados ainda não por de dívida ativa mas de certa forma a PGE e os auditores estão vinculados então eles são obrigados a cobrar aquilo que já foi constituído e nós não sabemos qual é a segurança do retorno daquilo e de novo talvez seja uma tese importantíssima para se sentar com a empresa e descobrir poxa qual é o valor adequado aqui só para ficar claro nos autos de infração do TTE nós estamos falando de cerca de 3 bilhões que estão sendo discutidos tem decisão administrativa favorável porém assim existe toda uma somatória de circunstâncias externas de novo onde o STF pode vir a declarar que as operações internas não são tributadas mas mesmo que o alto seja abrangido por essa tese ainda assim nós temos que voltar peraí se o contribuinte considerou que a operação de transferência interna é não tributada ele é obrigado a glosar o crédito e no alto do TTE ainda houve centralização então deputados eu estou trazendo uma tese aqui que merece toda atenção porque um diz que é zero o outro diz que é 3 bilhões mas eu acredito que existe um valor no meio sim que é plenamente assim recuperável para o Estado e aí eu queria trazer agora deputados a tese 5 porque me parece que pode estar vendo um somatório de energias que são favoráveis ao Estado como um todo no Rio de Janeiro me parece que a Légia está começando a discutir se seria ou não o caso de diminuir o valor de alguns alíquotas de alguns combustíveis e nesse sentido eu queria trazer o seguinte essa tese 5 ela nos preocupa muito porque inclusive o deputado Luiz Paulo no passado nós tivemos um documento vindo da Lerge como é que seria a tributação se o ICMS não fosse no destino fosse para a origem e aí teve uma divergência muito grande de valor entre que a Lerge levantou e a Cefaz e o valor era oriundo vamos dizer assim de um comportamento da empresa então a empresa não se comportava da forma correta nesse cenário e quando a gente mudar o cenário aquele comportamento que é incorreto passaria a ser correto bom o que eu quero dizer é o seguinte hoje existe cerca de 3 bilhões como o Paulo Henrique falou agora e essas operações elas ocorrem de modo geral aqui da seguinte forma a refinaria manda para distribuidoras e as distribuidoras mandam para fora do estado então essa 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 operação que ocorre pelas distribuidoras para fora do estado no caso da gasolina na casa do diesel acaba ficando um crédito aqui para o estado do Rio onde na verdade a conta deveria ir para o estado desestível então se o combustível era para Minas Gerais se era para São Paulo não era para eles receberem só um imposto líquido vamos dizer assim só o filé mignon o crédito ficou no Rio de Janeiro então a empresa se queda inerte ela não quer morrer com esse crédito mas acontece que o estado está acabando com esse ônus então assim eu só queria dizer sobre essas teses deputados de modo geral para fiscalização é sempre dois comportamentos que as empresas adotam tudo que ela tomou como crédito como ICMS ela quer se acreditar eu sei que isso pode parecer assim ai nossa que rame rame mas é exatamente assim que eles pensam tudo que eles compram e com crédito eles vão querer tomar o crédito e todas as saídas que eles puderem fazer sem recolher o imposto elas vão ocorrer é triste dizer isso mas é o que a administração detecta mas para isso nós temos que estar sempre correndo atrás e ai eu digo assim para os deputados a nossa preocupação de estar sendo feita uma legislação sempre assim mais autuante mais conseguindo ter mais acesso a informações como o procurador João Paulo falou agora há pouco muitas teses foram migrando o Paulo Henrique deixou isso também na apresentação deles deputados mas eu vou dar um exemplo bobo o fluido para perfuração por exemplo no passado se discutia ah é ou não é uso e consumo e a gente tinha que chegar lá oh tá vendo não é uso e consumo é o material sim de uso e consumo você lançou como se fosse um insumo não está lançado diretamente com a não está associado diretamente com o petróleo era essa a discussão e estava sendo procedente mas vamos lá as coisas evoluíram e nós descobrimos que peraí a empresa não comprou o fluido de perfuração e ela mesmo foi lá e ela mesmo furou o poço não ela contratou uma prestadora de serviço que recebeu o fluido de perfuração comprou o fluido de perfuração ou seja nós não estamos discutindo que o imposto não é devido o imposto é devido sim só que não poderia ser acreditado pela empresa Petrobras e aí no ofício deputado 122 prestado pela 04 ficou um pouco claro os trabalhos que estão sendo feitos e no nosso ver existe sim uma situação que merece de novo uma atenção do TCE eu digo assim do TCE e dos municípios porque são contratos isso nos chamou a atenção como o procurador falou também olha aparentemente as empresas fazem edital e nesse edital já está amarrando como as empresas que vão aderir esse edital tem que se comportar e para nós é feita uma certa orquestra porque sempre quando a gente olha todos envolvidos tanto as emprestadoras de serviço como a empresa petroleira ambos estão se beneficiando um deixando de recolher ISS o quem recolheu ICMS está se acreditando e aí vem o outro cenário complexo deputados que é de novo repete a industrialização poxa nós pensamos toda repete a industrialização no sentido de ter feito o rastro de a gente saber exatamente quem recolheu o imposto não poderia pagar e aí nossa preocupação com os créditos temporâneos porque ao não aderir ao repete a industrialização nós estamos vendo uma sinalização das empresas que elas vão continuar olha comprando alguns tipos de mercadorias que elas acham que são listas mas assim pela experiência da petróleo agora que eu falo da petróleo a AF 04 mais ou menos 90% dos pedidos de créditos temporâneos são indeferidos então assim nós poderíamos não estar trabalhando nisso olhando para outros pontos e a gente vê também um certo conforto para as empresas vamos dizer assim dificultando a fiscalização nos fazendo ter que olhar para coisas que não vão trazer um retorno imediato coisas que já foram faladas e aí nos preocupa também como foi falado aqui deputados o alto de infração de sondas que foi pago em 2019 2020 aliás na verdade na verdade a tese nasceu em 2012 como vocês viram agora o alto que foi pago em 2021 então eu acho que também vale a pena chamar as empresas e falar olha por que vocês aderiram a um alto de infração de valor grande e depois vocês aderiram a um outro valor exatamente igual da mesma tese mas não pegaram os outros então nesse caso que o doutor Paulo Henrique mostrou do consumo interno bunker tem pelo menos mais 400 ou 500 milhões de reais que poderiam estar entrando nos cofres e não entraram porque a empresa fala que não aderiu à tese mas poxa ela já mostrou tem julgamentos nesse sentido com relação às brocas que foi falado agora a coisa é muito pior porque quando você vê que no passado eles lançavam a broca como ativo na verdade quando eles compravam a broca de fora do estado nós somos lesados duas vezes nós somos lesados porque ele se acreditou como o ativo fosse e se fosse um material de uso e consumo ele teria pago o diferencial de alíquota então assim toda vez que nós olhamos para o cenário como um todo deputados desculpa se eu estou sendo muito prolixo estou sendo muito técnico mas eu só queria trazer o desconforto da Secretaria de Fazenda no sentido de que a gente vê um esforço grande vários atores mas assim de fato se a gente pudesse fazer com que as empresas de fato mudassem o comportamento e tornassem um ambiente jurídico eu não falo jurídico de modo geral mais acessível mais confortável então por que eu estou dizendo isso a Bia e o Leo também estamos ouvindo aqui né que também trabalharam pela 04 existem vários e vários e vários e vários autos de infração que assim poderiam não estar sendo discutidos em perícia né a empresa fala olha aconteceu tal coisa mas vocês não são agentes para discredenciar determinados valores mas a empresa sabe que fez por exemplo nesse caso do LGN o Henrique não falou mas a empresa alegou durante as suas no judiciário e na CFA diz que ah não o material que foi transferido não tinha valor econômico mas essa não é a questão poxa se foi ou não submetido a tributação e qual o valor devido para o Estado eu queria assim trazer mais uma última assunto tá sobre essa questão das prestadoras de serviço isso nos preocupa sim porque isso não está ocorrendo somente com insumos está ocorrendo como que a empresa classifica como ativos então muitas vezes é contratado e quando eu falo muitas vezes são 95% das vezes são contratadas prestadoras de serviço no contrato sabe é falado olha eu quero que você monte um bem para mim entregue em tal lugar só que na hora de construir esse bem tem várias pecinhas pensa num Lego tem várias pecinhas do Lego e aí a empresa quer que essas pecinhas do Lego sejam tomadas com crédito na empresa que está construindo o bem maior mas das duas uma ou a prestadora de serviço morreu com o ICMS das pecinhas de Lego ou ela tomou esse crédito construiu o Lego grandão e tem o imposto já né para ser cobrado e o Estado arrecadou de forma geral desculpa ter assim falado exemplos mais grosseiros mas eu quis demonstrar que quando a gente olha para toda a cadeia toda a cadeia há todos uma série de agentes que estão sendo prejudicados então assim eu estou estrenando preocupação com os municípios estou estrenando preocupação com o Estado e aí o doutor Paulo Henrique mostrou um artigo também aqui deputados que nos preocupa muito que na rampa 2 tem o artigo 35 acho que é parágrafo 1 e 2 que fala quando os autos o ICMS é destituído desconstituído aparentemente as empresas de petróleo interpretam inclusive que os autos de infração pagos que seriam assim atribuídos a um campo com participação especial poderiam ser são esses dispositivos poderiam ser apropriados para dedução isso nos preocupou muito nós abrimos ações fiscais para tentar verificar se isso ocorreu ou não não foi verificada essa situação por enquanto mas nos preocupa ter esses tipos de dispositivos inclusive vários na rampa 2 por hora era isso que a gente tinha para dizer desculpa ter falado rápido mas eu quis trazer assim um cenário complexo meu Fortunato em relação ao ofício da CPI 85 de 2021 o Conselho de Contribuintes nos informou que os processos contenciosos administrativos tributários que se referem às receitas compensatórias relacionadas a atividades perto de exploração de petróleo e de gás no estado do Rio de Janeiro somam 27 autuações 27 sendo que 25 em relação a Petrobras uma em relação a Shell e outra em relação a Repsal Sinopep todas as autuações são na ordem de 35 mil reais sabe por quê? porque não atende a intimação quer dizer nem atender a intimação feita pelo órgão fiscalizador a empresa Petrobras está fazendo por 25 vezes a Shell por uma vez e a Repsol por outra eu queria do senhor doutor um breve comentário do por que que o senhor considera que eles não atendem a intimação olha é vários motivos mas basicamente a multa para eles vale a pena então eles preferem submeter uma multa que para eles seria para eles seria o irrisório do que atender uma intimação mas eu acho que o assunto é ainda maior o assunto é maior porque se nós tivéssemos acesso a informação já previamente prestada por eles ou seja uma legislação mais transparente mais com documentos referenciados a intimação se prestaria basicamente para um outro motivo que era dar uma espécie de uma contra razão para a empresa olha já verifiquei tal situação a situação é esta o que você me disse de forma contrária mas não como nós não temos a informação eu tenho que perguntar para ele olha me parece que aconteceu isso me demonstra que aconteceu isso e eles não apresentam as informações e aí vem aquela somatória de problemas porque quando vamos dizer assim o grau de incerteza pela fazenda é grande e se imagina que a matéria tributária é relevante ainda é possível chegar no embaraço ação fiscal e uma multa proporcional inclusive uma possibilidade de uma sanção administrativa no não tributário nós estamos desenhando isso foi um pedido para os senhores deputados inclusive eu estou aqui falando senhor deputado realmente o primeiro alto de impressão que se tem notícia de não tributária foi pago foi pago agora essa semana é o primeiro alto de impressão de não tributária que se tem notícia de não atendimento mas o ponto é não é uma conduta assim das empresas assim as empresas tentam atender aquilo que já está nos documentos deles mas aquilo que não está como contratos e aí essa é a nossa um dos grandes vamos dizer assim desejos da CFAES que mais agentes observem os contratos das empresas para enxergar situações que estão fora do nosso radar mesmo eu não sei se eu me fiz entender claramente pelos não atendimentos mas de modo geral e aí deputado também queria trazer um outro ponto que tem nos preocupado muito também algo de pedido de melhoria da legislação quando as empresas entram no consórcio parece que ninguém tem que entregar nada para nós entendeu porque o que é o concessionário não é o operador e aí o quem recebeu o crédito fala que ele não era o responsável enfim nós estamos tentando dirimir isso mas nós verificamos que até hoje inclusive nos autos de infração quando são constituídos não atendimento eles defendem assim no conselho quando vão no judiciário muitas vezes eles falam não mas olha veja bem apesar de eu ser um consórcio eu não tinha como saber exatamente o que aconteceu no operador o que para nós não faz sentido então se a legislação pudesse ser aperfeiçoada nesse sentido eu também agradeceria muito porque se não puder ser solidário que nós achamos que é o mundo ideal qualquer um deles responder de forma solidária para nós no caso de consórcio deveria ter uma multa ainda maior se a multa de não atendimento sei lá é X se estiver fiscalizando um consórcio o consórcio se quer de energia operadora entregar a informação que fosse ainda maior a multa é só uma sugestão estamos aqui falando das dificuldades da fiscalização obrigado Fortunato Fortunato na sua na sua ótica você ousaria dizer que 25 negativas seguidas e simultâneas uma multa irrisória de 35 mil reais eu poderia dizer que isso é o comportamento de um devedor quanto mais esse é o pior cenário para nós deputados é o que a gente sempre fala para as empresas entregar a informação e depois discutirem se o que nós falamos está errado ou certo é o melhor dos mundos não entregar a informação isso eu desculpa estar trazendo isso no ICMS deputados mas isso para nós foi o maior motivo assim de vamos dizer assim de desconforto com relação a fiscalizar não tributárias porque se as empresas no começo lá em 2017 tivessem apresentado as informações elas podiam estar discutindo judicialmente olha eu entreguei para a CFAZ mas a CFAZ não tem capacidade não tem competência para fazer nada agora não entregar a informação para nós é para nós é o pior do cenário porque gera muita certeza sempre que uma empresa entrega informação está aqui agora é com a gente foi ou não foi mas eu diria assim é um comportamento extremamente lesivo a administração e nós quando sugerimos deputados que seja feito assim uma uma melhoria no que se considera devedor quanto mais inadimplente e fraudulento que esse tipo de situações também tivesse bem bem claro ok Fortunato eu te agradeço é um deputado Valdeque Carneiro passou aqui um zap para mim dizendo que tem que se ausentar meio dia falta 5 minutos que o meio dia eu perguntei se ele quer fazer outra palavra agora antes de eu passar para os concessionários por favor doutor deputado Valdeque se o senhor ainda estiver presente deputado Luiz Paulo bom dia eu seria muito breve quero agradecer também as exposições que foram feitas aqui pelo TCE pela Procuradoria Geral do Estado e também a manifestação agora do Fortunato eu queria simplesmente perguntar o seguinte duas coisas muito breves a gente já sabia nesse quadro que o TCE apresentou aparece novamente a Petrobras como a principal devedora inscrita em dívida ativa com valores que se situam entre 9 e 10 bilhões de reais a minha pergunta é a seguinte esse valor ele está distribuído em diferentes certificados não é isso? sim em diferentes certificados mas nem todos são objetos de contestação judicial ou administrativa ou todos são? todos são está escrito em dívida ativa todos estão contestados senão não tem CDA CDA certificado de dívida ativa daquilo que está contestado na justiça não está computado aí nenhum recurso administrativo ainda que ainda não foi para a dívida ativa entendi então além desses certificados que já são contestados estão escritos em dívida ativa ainda tem as outras questões que estão ainda na esfera administrativa é isso? perfeitamente uma outra coisa que eu queria perguntar é o seguinte o Estado pode numa negociação com outro ente federativo no caso especificamente com a União pode transferir a titularidade desses créditos inscritos em dívida ativa como parte de acertos que ele possa fazer em relação a dívida que ele tem com a União isso é um desenho que pode ser construído isso é viável? deputado Valdeck essa questão a gente discutiu já no regime de recuperação fiscal está lembrado? numa das nossas audiências públicas eu queria que o deputado por favor levantasse essa questão por escrito porque compete a Procuradoria Geral do Estado através do seu procurador-chefe e do secretário de Estado de Fazenda o secretário Nelson Rocha conversarem sobre essa hipótese que no meu entendimento é possível com essa questão do critério dos ratins e aí especificamente para não haver publicidade de análise considerando o ratin estabelecido para a União mas bota o seu papel que é uma boa resposta que é uma resposta formal por favor será feito isso obrigado deputado de Paulo obrigado deputado Valdeck por a sua participação deputado será que eu poderia fazer uma consideração com a pergunta do deputado Valdeck perfeitamente só uma situação que assim para a gente nós estamos aqui conversando mas uma dessas empresas detém um tact para fazer depósitos judiciais antes da inscrição em dívida ativa então assim isso é importante porque o valor que vocês estão enxergando ali é o que de fato está prescrito em dívida ativa existem situações onde vamos dizer assim já acabou a esfera administrativa e a empresa celebrou uma espécie de um tact que para nosso entendimento até a última notícia que nós tivemos estava válido em 2020 não sei se está válido em 2021 ainda não sei mas ponto é mesmo que não esteja válido nós temos que ter duas discussões aí isso é bom para o Estado porque somente uma empresa tem deveria ser várias e por bom porque é bom para todas as empresas e aí vem um outro ponto que para mim causa uma preocupação digo assim digo para mim a Cefaz nós detectamos que depois que essa empresa conseguiu o tact ela meio que abriu mão nas defesas judiciais aliás administrativas vamos dizer assim porque ela já tinha segurança não vou precisar de fazer o depósito lá na frente faço na esfera e mais do que isso deputados do valor integral do alto de infração muitas vezes ele faz depósito de 25% do valor e 75% com mercadorias ou seja um problema de liquidez também né se a gente quisesse correr atrás eu só queria trazer essa informação deputado Waldeck porque me pareceu que também estava dentro da sua pergunta a isso ok doutor Fortunato eu antes de passar primeiramente para a doutora Basch entre as concessionárias presentes eu arguo aos dois ministérios públicos presentes em relação às prevenções já ouvidas que se querem fazer alguma observação MPF e MPF bem eu gostaria que a minha colega estadual para o senhor madama pudesse ter prioridade depois eu falaria por favor doutora se a senhora ainda tiver sim estou aqui abri a câmera a internet também está então estou clicando com a câmera off porque a internet está estável mas assim abri agora boa tarde a todos deputados parabéns ao Paulo Henrique e ao pessoal do TCE pela exposição eu queria aqui pontuar três coisas basicamente uma é deixar parece sim haver aí um abuso em relação aos processos judiciais muitas teses muitas bandeiras sendo levantadas e às vezes as teses já até perderam em juízo e mesmo assim a concessionária continua fazendo ações nesse sentido então eu queria deixar aqui o GAES à disposição da PGE e da CFAES para poder fazer esse apoio também na defesa das teses levantadas pelo Estado tanto em primeiro grau quanto em segundo grau já temos feito isso em relação aos processos que temos lá algum tipo de denúncia ou então alguma investigação quando é feita a representação fiscal para fins penais então a gente tem atuado feito uma parceria bem relevante que tem tido bons resultados no Tribunal de Justiça então quero deixar aqui também essa sugestão quando houver necessidade de uma defesa dessa dentro do tribunal pode acionar o GAES e a gente faz a ponte com o colega com o procurador de justiça a outra questão é em relação a esse acesso à informação a omissão da informação ela constitui um crime contra a ordem tributária então queria também aqui deixar essa sugestão de sempre que houver situações nesse sentido dificuldade de fiscalização por conta de omissão dessas informações que seja feita então a representação fiscal para fins penais para que o Ministério Público também possa ajudar somando mais um instrumento de coerção enfim da recuperação desses créditos uma terceira questão é relacionada ao que já foi falado aqui até pelos procuradores do Estado também pelo Fortunato é a necessidade de aperfeiçoar os instrumentos normativos voltamos de novo aquela dificuldade de conceituar o devedor quanto mais e estabelecer um processo administrativo mais rigoroso para esse tipo de situação que possam ser aplicadas sanções que tem alguma eficácia e no desestímulo desse abuso de recorrer sempre ao poder judiciário então eu acho que o Estado ainda carece dessa possibilidade de estabelecer esse conceito e esse procedimento administrativo porque acaba quando isso está lacunoso a possibilidade de recorrer ao judiciário fica mais forte então é bom que a legislação seja bem clara e objetiva em relação a isso e justamente com essa legislação tudo bem? tudo bem é que alguém está com dois microfones abertos um para o outro e aí dá essa repercussão toda então tá e aí com essa legislação também a gente pode e até que gostaria de saber da Secretaria de Fazenda como é que está o andamento do CIRA porque esses casos que onde é possível ter algum tipo de transação ou então algum tipo de conciliação relacionado a essas teses podem ser levadas ao CIRA se a gente já tiver esses instrumentos normativos se a gente já tiver as instituições afinadas para o que pode ser feito ou não dentro de uma transação tributária nesse sentido então eu gostaria de ressaltar a importância do CIRA e isso tem funcionado em alguns outros estados eu acho que em São Paulo eu tive recentemente com o promotor de São Paulo ele disse que o CIRA ele tem funcionado bem com bons resultados ele tem sido eficiente em determinadas demandas então eu acho que o Rio de Janeiro precisa correr um pouco atrás desse aperfeiçoamento institucional também e tentar trazer algumas dessas questões para o CIRA são essas minhas considerações deputado obrigado doutora Karine eu queria dizer doutora Karine doutora só um minutinho doutora Karine a senhora participou em algum momento da CPI da crise fiscal de 2019 eu me lembro que a senhora fez alguma intervenção sobre algum tópico lá e uma das recomendações que fizemos ao executivo foi exatamente implantar de imediato o funcionamento do CIRA e de lá para cá todo secretário de fazenda que entra eu cobro e diz todos dizem que está na fase final eu pensei até que já estava funcionando tanta fase final eu já achei que já estava funcionando de 19 para 21 já se foram dois anos mas eu ainda queria fazer perguntar para a senhora uma última questão eu estou de posse aqui desse ofício resposta do conselho de contribuintes em que tem 27 autuações sendo 25 para Petrobras porque não atuações de na hora de 30 mil reais por não atender a intimação evidentemente da fazenda sobre questões específicas de ICMS você não responder as intimações por 25 vezes sucessivas no período de 17 a 21 a senhora pode entender que isso é uma estratégia de um litigante de uma fé deputada eu acho que a gente tem que fazer uma análise com mais calma desses casos mas há indícios sim há indícios eu acho inclusive de crimes contra a ordem tributária o Ministério Público quando recebe esse documento que é necessário para a gente instaurar lá a investigação a gente consegue apurar com mais detalhes esse dolo essa atuação de má fé então eu sugiro que seja encaminhado esses documentos do Ministério Público para que a gente possa analisar com mais profundidade senhora Karine pode ter certeza absoluta que eu o farei muito obrigado doutor Luiz Cláudio Leire agradecendo a possibilidade de falar eu vou esperar um minutinho apenas porque eu gostaria diante de tudo que foi dito respeitando o contraditório que a Petrobras trouxesse algum esclarecimento diante dessas coisas que parecem indignas do aviário da esquina se o aviário da esquina não faz isso porque a fiscalização vai lá e acaba com ele por que a Petrobras tem essas condutas como por exemplo não responder uma intimação isso não é possível isso é desrespeito a todos nós então eu gostaria antes de manifestar formalmente gostaria que a Petrobras tenha atenção contraditória e prestar esses esclarecimentos agora eu quero dizer uma coisa eu estou acompanhando esse tipo de conduta há 50 anos eu posso dar vários exemplos de comportamentos indevidos da empresa como a alocação de um prédio que não tinha nem registro no registro de imóveis em pleno castelo como um forte dentro do terminal da Ilha Grande como o processo do Comperge e eu não estou demandando com um demandista normal estou demandando com um demandista que tem apoio político político e apoio econômico eu acho até uma brincadeira diante de um setor tributário inteiro a Petrobras nós somos os gatos pingados de fiscalização de MP de tudo somos pouquinhos agora eu prefiro aguardar que a Petrobras fale agora para mim infração a lei das SA já tem um monte acionista controlador não pode trabalhar contra o interesse da empresa está pela lei 6.404 da falsa declaração artigo 299 do código penal e ninguém se responsabiliza por isso o aviário da esquina eu prendo até o dono do aviário e a Petrobras não acontece nada cadê a diretoria cadê a compliance vou lhes dar um exemplo alguns anos eu requeri uma sindicança o doutor Gabriel presidente da Petrobras e tive a informação de que a Petrobras não abria sindicâncias era a primeira e que causou mal-estar enorme na empresa eu disse então que seja a primeira não foi aberta não sei lá o que aconteceu e não sei o andamento desse processo era simplesmente o aluguel de um prédio no castelo de um prédio que não foi construído então tiveram que fazer um contrato que está no registro de imóveis completamente louco então eu vejo uma série de comportamentos há anos que nós somos tratados entes públicos como se nós estivéssemos lidando realmente com uma potência estrangeira e para ações há um monte delas agora como em vez de brigar pontualmente nós temos que definir qual é a empresa o que ela pretende o que se nós vai acontecer exatamente o seguinte temos de Brasil se nós formos chamados de mauzinhos depois de nós virá alguém que nos fará passar por bonzinhos porque essas cobranças vão sendo represadas vão sendo represadas vão sendo represadas até um dia que a situação econômica faz com que elas estolguem e aí a Petrobras vai se sofrer muito mais então eu pediria ao nosso representante da Petrobras acho que ele trouxe esclarecimentos cabais sobre tudo que foi dito porque não há fiscalização como é que se emite nota fiscal irregular trocaram ovos por galinhas ovos de gança por ovos de pato são coisas elementares eu quero fugir de discussões teóricas jurídicas eu quero discutir como o Mittermeier dizia prova fática isso é isso fato não admite contestação 35 intimações não respondidas é evidente que existe uma estratégia de postergação isso é assunto criminal quem tem que ser responsabilizado quem gerou isso primeira pergunta que eu faria a Petrobras é por que isso existe vamos esperar o contraditório que ela preste esclarecimentos aí vamos ver no nosso relatório final o que vamos colocar eu estou esperando meus esclarecimentos do Comperger e do sistema hídrico sábado o Imunana estava na televisão como alta crise como é que o Imunana vai abastecer o Comperger de água potável como fica a população que é servida por ele então eu gostaria que a Petrobras prestasse esclarecimentos cabais sobre tudo que foi dito aqui e aí eu emitiria um juízo final obrigado obrigado doutor Leivas obrigado doutor Leivas eu fiz uma pequena inversão porque a rede do doutor Gadelha tinha caído eu pergunto ao doutor Gadelha se ele já está novamente no nosso sistema Zoom perfeitamente deputado Luiz Paulo está me escutando estou escutando eu não sei se o senhor escutou o que disse doutor Fortunato foi mais ou menos por aí que eu acho que caiu o seu sistema depois a doutora Karine e depois a doutora Luskal muito bem escutamos muito pouco aqui a participação da doutora Karine mas consegui ouvir a fala de Fortunato também do representante do parquê Leivas Federal eu tenho aqui deputado Luiz Paulo e aí já questiono se posso projetar alguns dados de modo que a gente possa fazer a nossa explanação e evidentemente passar a visão da empresa a respeito desses contenciosos por favor doutor Gadelha muito bem muito bem nosso objetivo aqui então é claro apresentar a visão da companhia a respeito desses pontos a gente preparou uma agenda rápida onde nós julgamos importante muito importante contextualizar as contribuições fiscais ao estado do Rio de Janeiro nos últimos cinco anos bem como particularmente em relação ao ICMS também contextualizar o recolhimento realizado nos últimos dez anos também vamos falar um pouquinho dos acordos tributários celebrados entre a empresa e o estado nos últimos cinco anos um pouco da governança interna para aprovação desses processos de negociação que podem aproveitar-se de anistias e claro tratarmos do contencioso endividativo então aqui eu quero apenas passar como dados a essa comissão o recolhimento da companhia tanto a atitude de ICMS quanto a participação governamental nos últimos cinco anos ele remonta a quase 70 bilhões de reais de contribuições geradas pelas atividades da empresa no estado só o ICMS ele é responsável por 28 bilhões de reais recolhidos pela empresa nos últimos cinco anos eu também faço aqui a referência o ano de 2021 não é um ano fechado e estes dados eles representam a arrecadação visão caixa até o mês de julho deste ano então é natural que a gente terá aqui evidentemente um incremento nesses valores até o fim do exercício já nos últimos dez anos e aqui eu faço apenas a visão do imposto a companhia recolheu quase 50 bilhões de reais a título de ICMS isso tanto em suas operações ordinárias quanto eventualmente decorrentes de acordos ou operações que resultem no repetro no recolhimento por conta de importações de equipamentos ditos próprios e nós temos aqui então valores bastante importantes e relevantes que a gente julga importante compartilhar com essa comissão justamente para que nós tenhamos uma avaliação do contencioso em dívida ativa que denota nove bilhões de reais como apresentado pela ilustre procuradoria mas de forma relativa avaliando justamente a formação desse contencioso no tempo e o que ele representa à luz dos recolhimentos realizados pela Petrobras notem que a gente tem aqui recolhimentos em média nos últimos dez anos sempre superiores a quatro bilhões de reais anuais muito bem tivemos também deputado eu trago aqui porque julgo importante diversas situações de acordos realizados com o Estado nos últimos cinco anos é claro que a gente está partindo de 2018 mas porque em 2017 não tivemos aqui um programa de anistia aberto no Estado do Rio de Janeiro mas tivemos ali contribuições extraordinárias motivadas por acordos não necessariamente vinculados a processos em fase judicial como aqui a gente informa nós tivemos nos últimos três anos leis distintas aplicando programas de anistia e tivemos aqui a abrangência ou seja nós recolhemos estes valores indicados à direita encerrando processos quer estivessem em fase administrativa quer estivessem em fase judicial e temos também de maneira espontânea mostrado aí que o ambiente de litígio muito embora em relação aos nove bilhões de reais ele persista na medida em que há um contencioso e uma mérito que nós julgamos defensável sobretudo diante do contexto judicial nós também não deixamos de recolher valores espontâneos em programas de anistia ou fora dele né basta lembrar e eu quero aqui até trazer a memória da Secretaria de Fazenda recolhimentos realizados de forma espontânea no ano de 2018 também associados à matéria dos créditos de ativo né que foram objetos de alguns achados no ano de 2017 e 2018 que nós reconhecemos posteriormente isso aqui acrescenta outros 300 milhões de reais a essa conta então eu quero só chamar atenção porque de fato a empresa tem durante esse período buscado revisitar o seu contencioso é claro que entendendo o ambiente externo judicial de modo que entendendo os processos as fragilidades eventualmente existentes né ou a uma baixa condição de evidenciar questões de fato né então nós temos feito aí sim alguns acordos de forma recorrente tá que já superam os 3.2 bi particularmente eu quero aqui chamar atenção ao programa de anistia em aberto decorrente das leis complementares 189 e 191 essa última de prorrogação nós temos aí recolhimentos realizados no ano de 21 né ou a realizar tá de superiores aí a 680 milhões de reais tá eu digo a realizar porque houve como os senhores sabem e senhoras uma prorrogação de modo que este valor aqui ele está em processo de adesão tá explicar rapidamente a governança interna associada a processos de negociação sobretudo quando vinculados a encerramento de processos antes de fim do o trâmite judicial ou mesmo administrativo então a gente sempre encaminha enquanto área técnica né e aí incorporando evidentemente análises jurídicas do nosso corpo jurídico interno e eventualmente externo bem como análises econômicas né e podem claro esses acordos envolver outras variáveis a depender aí da negociação envolvida então essas contrapartidas adicionais também elas têm que ter o seu cumprimento né evidentemente evidenciado na proposição para a dita autoridade competente há uma política de alçadas dentro da empresa que baseada no seu estatuto social e por determinação do conselho você tem ali valores né de atos como por exemplo a assinatura de um termo de ajustamento de conduta ou mesmo a renúncia aos processos né e a desistência das ações de modo a nos valermos dos programas de anistia esses atos precisam ser endereçados a determinadas autoridades que variam em razão do valor então quanto mais alta mais alto o valor mais alta é a autoridade muitos dos casos ali indicados na minha tabela do slide anterior remeteram inclusive avaliações da mais alta alçada deliberativa dentro da companhia outro ponto importante até por uma questão aqui também acho que muito pragmática é que nós temos percebido nesses programas editados por essas legislações que foram informadas no slide anterior um prazo muito curto por vezes entre a edição da lei e a sua regulamentação tanto no âmbito da procuradoria do estado e da secretaria de fazenda com o prazo final de adesão isso claramente é a depender da alçada deliberativa um componente bastante desafiador em todas essas proposições de anistia basta dizer que uma situação que envolva por valor a deliberação do conselho de administração ela por termos reuniões mensais ela precisa estar fechada muitas vezes até um mês antes para percorrer todas as instâncias até chegar ao conselho então essa é uma dificuldade grande que a gente vem notando para evidentemente ter um processo bastante abrangente e completo na medida em que você tem contenciosos cada qual com circunstâncias que são muito próprias como por exemplo os casos que foram citados né das 30 autuações a respeito de não atendimento a fiscalização cada cada um destes autos tem uma vida cada um tem uma história e eu vou não vou deixar de claro tratar desse tema um pouco mais à frente tá e aqui eu entro rapidamente na nossa na nossa questão evidentemente como já foi colocado a gente tem os valores aí de cerca de nove bilhões de reais como eu disse esses nove bilhões eles estão diluídos em diversos exercícios anuais onde houve autuações a gente pode depois compartilhar esse dado com a comissão mas nós temos aí mais de 20 competências autuadas isso mostra autuadas e em fase judicial em fase de inscrição endividativa o que significa dizer que é preciso olhar realmente e comparar cotejar este recolhimento de cms em bases ordinárias que eu mostrei logo no início da minha exposição contra o acúmulo desse contencioso endividativo lembrando que nove bilhões de reais são valores já considerados os encargos acumulados em mais de 20 competências autuadas ou seja efetivamente o que nós temos de principal aqui de cms propriamente dito a gente quantifica aqui com base também nos dados que são cotejados com as informações da procuradoria algo superior a dois bilhões de reais então dois bilhões de reais divididos por 10, 20 anos é um valor realmente muito baixo se cotejado com o cms recolhido pela empresa com base nas suas operações bom nós temos essa divisão eu vou procurar aqui de alguma maneira associar cada um destes grandes temas em dívida ativa as teses que foram colocadas pela procuradoria e pela secretaria de fazenda no nosso melhor julgamento hoje até porque como eu disse nós estamos em constante revisão desse contexto hoje diante do panorama externo legal e judiciário as demandas elas têm fundamento há garantia em juízo então se não em todas elas com valores depositados com fianças bancárias e seguros garantia que asseguram o juízo lembrando que como os senhores e senhoras sabem 70% dos nossos depósitos em razão de lei complementar são movimentados pelo estado não é aqui é uma outra particularidade do rio também que nada mais é do que um reflexo do ambiente reconhecido seja no Brasil ou fora dele da alta litigiosidade né e aqui não tem nem bandido nem mocinho na nossa concepção existem visões díspares muito díspares muito decorrentes de entendimentos históricos que não necessariamente estão embora positivados na legislação estadual refletindo a visão mais atual dos tribunais então por esse motivo a gente destaca ali também que grande parte destas teses elas vem sendo reconhecidas em alguns tribunais administrativos de outros estados tá muito embora nós não estejamos também tendo acolhida no ambiente do conselho de contribuintes do estado do Rio de Janeiro e aqui no Rio também há uma particularidade não sei se todos conhecem do recurso hierárquico ou seja muitas vezes nós temos algumas situações de reconhecimento da tese levada no ambiente do processo administrativo mas que são objeto de um recurso hierárquico ao secretário de fazenda que por sua vez pelo decreto lei 575 tem a prerrogativa de passar por cima da decisão do conselho então isso também é uma ferramenta que a nosso ver contribui para o aumento de processos que poderiam estar sendo liquidados na via administrativa mas que devem seguir para o judicial contaminando e aumentando esse contencioso dentro dessa linha eu posso destacar processos que envolvem a decadência ou seja a forma de contagem do prazo decadencial para créditos tributários relacionados ao ICMS basicamente o termo inicial de contagem se a partir da ocorrência do fato gerador ou se a partir do primeiro dia do exercício seguinte a sua ocorrência são duas teses em confronto mas que já encontramos aqui decisões recorrentes no âmbito do conselho de contribuintes que tem sido também reformadas então notem que nós temos aqui um valor importante a esse respeito eu vou tratar rapidamente de cada uma delas até para poder referenciar as teses que foram colocadas pela Cefaz e PGE mas eu também tenho dentro dessa mesma característica situações de créditos que já vem sendo mais recentemente reconhecidas pelo conselho de contribuintes do estado mas que por outro lado tem sido objeto aí também de reversão por meio dessa ferramenta do recurso hierárquico queria só fazer um adendo rápido eu estou aqui comigo também representando a Petrobras como vocês sabem eu sou da área financeira mas tributária mas temos a advogada a nossa gerente aqui da área de contencioso do Rio de Janeiro que fará eventuais intervenções boa tarde então passando passando aqui deputado Luiz Paulo ao primeiro tema do LGN C5+, é um contencioso que supera um terço do estoque da dívida ativa associada à Petrobras eu vou falar rapidamente sobre a operação em si até para poder também colocar o nosso ponto de vista esse assunto ele conversa com o que na apresentação do ilustre procurador Paulo Henrique a tese 6 né então notem bem aqui nós temos não um mas alguns poucos processos bastante antigos processos que olharam para uma operação né que envolvia o escoamento destes produtos que são derivados do processamento numa planta de processamento de gás natural nesse caso localizada no município de Macaé em Cabiunas o nosso terminal de Cabiunas esse terminal ele fisicamente ele tem a tancagem de petróleo ele recebe o gás também produzido na bacia de Campos e na bacia de Santos e esse gás recepcionado ele é processado nessa unidade de processamento de gás natural como vocês sabem isso já foi bastante falado aqui pós processamento esse gás úmido esse gás rico ele é objeto de ele resulta em líquidos de gás natural correntes de pentano C5+, além dos correntes de GLP e o gás de seco né então basicamente nós temos uma única saída da nossa planta em Cabiunas ela se dá pelo modal duto viário e essa saída ela 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 permite né mediante chegada na reduc na refinaria do Caxias é o escoamento do petróleo e associado a ele essas frações essas correntes para as quais não há um escoamento uma logística de transporte que seja destacada né não faz sentido algum econômico se construir dutos de Cabiunas até do Caxias para transferir esse petróleo nesse período das autuações que ficaram no passado a fiscalização não identificou notas fiscais de saída de líquido de gás natural e de C5+, né e o que nós apresentamos né não só administrativamente mas também em juízo é que esses produtos estiveram como é da logística conforme eu expliquei associados e misturados ao petróleo e como tal estiveram contidos na nota fiscal de petróleo que foram emitidas aí no período autuado tendo como origem a UPGN em Cabiunas e destino a Reduc não é naturalmente não há também não houve no período saídas de líquido de gás natural e de C5+, até porque todos e todo esse produto ele é agregado como eu disse ao petróleo e transferido para processamento na Reduc então é claro que estas correntes elas podem ter no processamento da Reduc resultado e a gente acredita até por serem frações leves elas seguiram produtos petroquímicos que abasteceram aí a central petroquímica localizada no Polo que são operações tributadas então seja porque nós estávamos diante de movimentação física entre uma unidade da companhia e outra o que atrai a incidência da antiga Sumulão 166 seja porque nós temos também decisões do próprio Supremo Tribunal Federal reconhecendo que a circulação de mercadoria entre estabelecimentos do mesmo titular não deve sofrer a incidência de ICMS temos aqui também destacado para vocês todos precedentes do próprio Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro também reconhecendo essa tese alegada pelo contribuinte ou seja não houve omissão de saídas e se houve uma mistura de produtos ao petróleo essa mistura ela não ocorreu com o intuito de omitir ela ocorreu porque era o entendimento da companhia que essas correntes poderiam ser misturadas e é muito importante destacar isso nos processos está sendo feita a prova pericial justamente para conciliar os volumes de entrada de produção destes produtos com os volumes que foram ao fim recebidos na Reduc e nós temos tido sucesso por isso esse precedente há inclusive eu posso dizer um recurso especial do estado num processo desse que compõe os 3.2 bi cerca de 400 milhões que foi inadmitido então a companhia espera e tem aqui uma boa perspectiva de derrubar estes autos por não reconhecer ter havido a omissão de saídas e ela está ao longo dos processos afastando a presunção não absoluta me permita discordar os procuradores Paulo Henrique mas sim relativa dentro do processo judicial e aqui também claro a DC 49 que também incorpora ou seja pavimenta a impossibilidade de cobrança de CMS em operações também envolvendo produtos não só bens do ativo mobilizado algo que a legislação do Rio ainda não refletiu muito embora já haja súmula do STJ a esse respeito bem como a repercussão geral já reconhecida no Supremo Tribunal Federal com julgamentos no mesmo sentido ou seja que há a nosso ver a necessidade de compor sim uma situação fática circunstancial que ficou no tempo em razão da forma de escoamento desse petróleo misturado com esses outros produtos derivados do gás com a questão jurídica que se coloca diante da impossibilidade de cobrança quando há transferências físicas entre uma e outra unidade da mesma empresa bom passo aqui então a tratar da segunda matéria em valor que foi que converge com a tese número 5 da apresentação da Procuradoria do Estado e aqui é importante só comentar de antemão o seguinte temos antes de falar na operação uma situação onde claramente a imunidade do petróleo e derivados que repercute claro no não recolhimento de ICMS ao Estado de origem acaba repercutindo também de forma desfavorável contra o contribuinte que aqui está eu explico melhor essa tese é uma tese exclusiva do Estado do Rio de Janeiro pelo menos em relação às nossas operações ela não envolve aqui a exploração e produção e sim a unidade reduc de refino então a operação ela se dá da seguinte forma e aqui de novo com o objetivo de mostrar também que nós estamos diante de divergência de entendimento e não de passivo ou de uma deliberada postergação do recolhimento de impostos então a reduc ela faz créditos de insumos e ativos que ela adquire que são essenciais ao seu processo produtivo nós temos na lei complementar eu vou falar isso um pouco mais à frente um conceito que diverge do conceito vindo lá do convênio 6688 que ainda está internalizado não só na legislação mas nas autuações de exigir que você tenha a integração de um insumo ao produto em fabricação o que não é natural nem na fase de exploração e produção na medida em que você tem uma extração de recursos naturais logo não haverá integração de produtos insumos ao petróleo ao gás explotados e no caso da refinaria nós temos basicamente uma desagregação de moléculas de modo a você extrair os derivados também não existe ali um conceito muito claro que é típico da atividade de transformação e por esse motivo olhando para a indústria de óleo e gás nós também entendemos que esse é um ponto importante para ser melhor regulamentado pelo Estado e atualizado à luz da jurisprudência nesse caso senhores e senhoras nós temos na Reduc portanto aquisição de insumos e ativos a Reduc por óbvio faz a venda de gasolina diesel de gás de cozinha a distribuidoras que atuam nesses mercados e essas distribuidoras podem vender ao Estado do Rio ou vender a outros estados então o fluxo aqui procura representar um desenho onde a distribuidora adquire dado que ela está no polo ali de Duque de Caxias localizada de forma próxima às dependências da refinaria e ela pode vender para outros estados aproveitando uma zona de influência comercial do ponto de vista tributário essa operação ela gera na saída da refinaria o recolhimento não só do ICMS próprio mas também o ICMS a título de substituição tributária olhando o preço bomba final aplicável ao Estado do Rio de Janeiro já a segunda perna da operação as vendas das distribuidoras em diante são operações sem incidência do imposto na medida em que já houve a substituição tributária então o que acontece pela lógica do convênio 110 do qual o Rio de Janeiro é signatário é que se a distribuidora vende fora do Estado do Rio de Janeiro ela informa por meio de um sistema denominado skank que tem por objetivo auditar e acompanhar o controle e origem destino dos combustíveis de modo justamente a cumprir o texto constitucional e efetuar o repasse do valor recolhido do Estado de origem para o Estado de destino e assim a refinaria o faz cumprindo o convênio 110 a partir de informações que são geradas por essas distribuidoras que eventualmente possam ter adquirido produto da Reduc e submetido esse produto a vendas em outros estados da federação então eu chamo atenção porque há de fato um conflito entre o F de origem e o F de destino acho que salvo engano o próprio auditor Fortunato fez questão de referenciar que o crédito poderia ou poderia deveria ser apropriado contra a unidade federada de destino no entanto o convênio 110 do qual o Rio é signatário não regulamentou essa possibilidade tampouco se combinou na expressão com o bec russo com o bec mineiro com o bec paulista com o bec capixaba que esse crédito então deve ser apropriado então o que a gente coloca sempre é bom eu não posso presumir que o estado de destino aceitará esse crédito afinal de contas o dispositivo legal que em tese daria esse direito ele nunca foi regulamentado pelos estados e ele não é tratado no convênio 110 então aqui do ponto de vista técnico como a gente enxerga essa questão evidente que e aí que é importante mencionar a companhia ela aplica o estorno de créditos quando opera e vende com isenção ou não incidência não é agora isso quando ela pratica a operação se você tem um terceiro uma outra pessoa jurídica que pratica operações isentas ou não tributadas essas operações anteriores elas devem refletir na apuração da empresa que praticou então essa é eu chamo bastante atenção uma não é uma sutileza é olhar o efeito tributário de estorno de créditos em razão das operações praticadas por cada empresa de forma individual como preconiza a legislação não é possível adotar-se por exemplo valores de saídas de vendas praticadas pelas distribuidoras incorporar esses valores já que a venda pode acontecer meses seguintes a valores distintos e sem que haja coincidência dos estoques de venda com os estoques da distribuidora então a nossa concepção quando a constituição evidentemente fala no estorno de créditos a reduc pratica isso quando vende eventualmente diretamente em operação interestadual agora quando ela recebe a informação e essa operação ela é praticada pela distribuidora nós entendemos que cabe a distribuidora quando conforme o caso estornar os créditos correspondentes então só para que fique claro nós não temos aqui o que o estado quer com essas cobranças é que operações realizadas pela distribuidora sejam então consideradas no cálculo do estorno da reduc basicamente este é o ponto passando aqui então para o terceiro assunto falei rapidamente a classificação fiscal de mercadorias esse tema na nossa concepção ele converge para as três primeiras teses que foram colocadas pela procuradoria e pela secretaria de fazenda são diversos processos como já colocado horas sobre brocas horas sobre fluidos produtos químicos insumos e catalisadores nós temos também algumas situações envolvendo ativos imobilizados e aqui eu quero fazer só uma pequena esclarecimento né foi colocado uma série de situações de pagamentos de autos de infração como se isso viesse a servir para demonstrar uma contradição da empresa no trato desse contencioso aplicando uma regra para um caso e diferente do outro todos os pagamentos realizados sobre estas matérias sobretudo os autos destacados eles dizem respeito a questões ou foram motivadas por questões circunstanciais ora fáticas né porque não foi possível lograr adequadamente evidenciar a utilização dos equipamentos no estado do Rio de Janeiro logo houve o reconhecimento desse erro e o pagamento destes autos que está junto com a denúncia espontânea que eu mencionei ter sido feita em 2018 que não apareceu naquele quadro mas que também diz respeito a 300 milhões de reais aproximadamente então nós temos sim uma série de situações ou circunstanciais fáticas ou por questões que envolvem decadência o pagamento muitas vezes parcial né de autos que eventualmente podem tratar da mesma tese na perspectiva do estado contudo há circunstâncias que nos levaram a tomar essa decisão e isso tudo é muito bem analisado e justificado antes de qualquer pagamento e evidentemente discutido com a secretaria de fazenda não é bom muito bem então aqui a gente procura destacar também que muito embora você tenha julgado decisões 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 em primeira instância judicial como foram referidas na apresentação do ilustre colega Paulo Henrique nós temos também decisões favoráveis em processos específicos da companhia e também processos de outros contribuintes mas que tem do ponto de vista conceitual o mesmo enquadramento na nossa visão não é então tem decisões do STJ aqui referenciadas na tela decisões do STF que mostram né com digamos desatualizado nesse momento salvo melhor juízo se encontra-se a legislação ao exigir CMS em operações de transferência entre estabelecimentos do mesmo contribuinte ao não reconhecer que o crédito físico é um critério que está a nosso ver superado e que deve ser avaliado casuisticamente olhando para a essencialidade essa expressão ela é muito importante porque ela foi incorporada na lei complementar 87 a lei Candir justamente para viabilizar o que seriam aqueles produtos bens ou insumos necessários à atividade ora dentro dessa lógica é inegável que brocas de perfuração são essenciais à atividade de exploração e produção de petróleo sem o uso das brocas nós não temos condição de extrair o petróleo descobrir petróleo e gás e consequentemente gerar os mais de 50 bilhões quase 68 bilhões a título de CMS IPGOV nos últimos cinco anos da mesma forma os fluidos dos produtos químicos sejam aplicados na área de IP sejam aplicados na área de refino temos inclusive também nesse ponto eu mencionei rapidamente no início da exposição decisões de tribunais administrativos fora do Rio de Janeiro reconhecendo o crédito de capitalizadores então esse aqui é um tema bastante importante esse extrato aqui é um extrato apenas que se refere a dívida ativa e até dentro da apresentação muito boa do Tribunal de Contas do Estado é importante entender qual a classificação que o Tribunal de que o Estado considera de recuperabilidade desses contenciosos porque se há se estamos falando de média recuperação fatalmente você tem ali também um componente de risco e incerteza bastante grande que precisa ser avaliado dentro dessa lógica bom aqui também foi falado e aí eu destaco uma situação que foi mencionada em que havia um alto de infração associado à matéria do bunker um bunker consumo em terra é RGN o que a gente procura aqui estabelecer dentro desse fluxo é a distinção entre a matéria associada a combustível que é produzido pela própria Petrobras e por ela consumido em embarcações que a freta para o transporte de petróleo e derivados a gente está chamando de bunker RGN nesse caso você tem operações de carregamento do combustível nas embarcações diretamente nos terminais e a emissão de nota já o desenho físico da operação com a IP que foi objeto de pagamento diria que parcial mas de maior parte agora no curso de 2020 ele denota operações cuja rastreabilidade após o navio tanque abastecer no terminal é mais tormentoso mais dificultado na medida em que você tem abastecimentos supervenientes e uma dificuldade maior de rastrear origem e destino sobretudo quando há a necessidade de cotejar entradas e saídas mês a mês esta dificuldade associada que está associada a dificuldade de evidenciar justamente origem e destino associado também a solução que se deu negociada e que está prevista no termo de ajustamento de conduta celebrado em 2020 nos faz ter uma visão de que estes valores ainda digamos incontencioso podem e devem ser objeto de uma maior evolução dentro do judiciário até que a companhia possa revisitar em sendo o caso para estas autuações que envolvem o banque da RGN aqui a gente tem uma tese que um assunto que converge com a tese 4 então notem que novamente na perspectiva do Estado deveria haver uma venda desse produto que é consumido em uma embarcação afretada a companhia entende que estando a embarcação afretada por ela própria ela tem a possibilidade de usar um produto que ela própria fabrica e evidentemente aqui diferentemente da operação com a EIP há emissão de notas logo não há qualquer forma ou qualquer questão de inviabilizar a fiscalização aqui a gente também eu cito julgados do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo do Tite reconhecendo essa mesma tese em processos de igual matéria temos também precedente recente de julho de 2020 no próprio Conselho de Contribuintes e temos um recurso da companhia que foi admitido no STJ e portanto deverá enfrentar efetivamente a tese que nunca evoluiu para tribunais superiores seria um precedente por fim dentro dessa abordagem eu vou passar a palavra a Andréa para completar o que ela julgar necessário aqui pelo jurídico contencioso nós temos também alguns casos de decadência como eu mencionei aqui há uma divergência entre a aplicação do 150 para 4 CTN que determina os 5 anos de contagem de prazo a partir da ocorrência do fato gerador em detrimento de uma contagem utilizada pelo fisco de a contagem a partir do primeiro dia do exercício seguinte logo você tem mais competências que retroativamente são cobradas nós temos uma posição favorável já consolidada no âmbito do conselho de contribuintes aqui sim temos alguns contenciosos em dívida ativa que acabaram subindo pela lógica do recurso hierárquico muito embora essa decisão ela é ou melhor essa forma de contagem tem sido a nosso ver reconhecida também em outros tribunais administrativos bom acho que em termos de exposição são essas as questões eu apenas concluiria a minha fala deputado Luiz Paulo e demais com o esclarecimento a respeito destes autos de embaraço é óbvio que a companhia não tem absolutamente nenhum interesse de forma duradoura recorrente negar as informações essas informações elas são solicitadas muitas vezes com um grau de complexidade muito grande um número muito grande nós já recebemos pleitos aqui com mais de 300 mil linhas para serem indicadas esclarecimentos para que serve o material aonde ele foi utilizado e é óbvio acho que faz parte do trabalho a questão é a conciliação dos prazos de atendimento com o tamanho a abrangência dessas informações que vem sendo aí pleiteadas e eu acho que a gente está no processo de participação governamental caminhando para uma construção que vai permitir uma ferramenta ajudar também evitar essas avaliações em auditorias tanto a conta gotas e não de maneira estruturada por meio de uma obrigação acessória acho que eram esses pontos deputado Luiz Paulo eu passo a Andréia se você quiser complementar Andréia algo que tenha ficado boa tarde a todos boa tarde eu ia pedir para você colocar aquele slide dos assuntos perfeitamente eu queria que você colocasse o slide dos tópicos ele já inicia com mais dos principais assuntos Boa tarde gente boa tarde a todos espero que todos estejam bem mediante esse caos que a gente tem vivido nos últimos anos espero que todos estejam com saúde bem vou fazer algumas considerações e complementos em relação à apresentação do Gadelha é mais prognóstico mesmo do convencioso da gente advogados aqui da empresa advogados da empresa o primeiro assunto LGNC 5+, a gente tem alguns processos no tribunal como o Gadelha bem falou a gente tem obtido decisões favoráveis em todos os processos um já transitado em julgado de C5+, que as perícias têm atestado que as operações são de transferência entre os estabelecimentos da empresa o estado do Rio de Janeiro tem um posicionamento pelo menos na época desses autos de infração de que operações de transferência é fato gerador do CNS ele verifica o estabelecimento como um ente autônomo aí seja a cobrança do tributo a gente tem obtido decisões favoráveis em todos eles tem um mais recente que está com uma perícia favorável esse processo que foi citado pela PGE tem uma perícia favorável de engenharia que atesta efetivamente que não houve omissão ou saída não tributada que as operações são necessariamente de movimentação entre os estabelecimentos do contribuinte de tal forma também que você não tem um produto acabado ou seja aquele produto ele precisa passar necessariamente por um processo processamento nas refinarias então a Petrobras não teria como efetivamente vender aquele produto saindo ali aquele produto saindo de cabiunas você precisa necessariamente passar aquele produto sair de cabiunas entrar numa refinaria e posteriormente o produto acabado ele vai ser tributado regulamente vai gerar riqueza para o Estado então a gente nesses casos a gente tem uma jurisprudência já pacificada em relação e favorável à empresa reconhecendo que são situações que não deveriam ter tributação não houve qualquer irregularidade da empresa em relação a isso a gente tem recentemente um caso que o resto do Estado foi inadmitido mais ou menos de 400 milhões de reais tem outros processos na esfera administrativa que estão paralisados justamente porque a empresa começou a ter decisões favoráveis em relação a esse assunto e a gente entende ali que tem que a cobrança de CMS em operações que não tem uma efetiva circulação de mercadoria você não tem uma transferência de titularidade do bem a empresa não tem por que pagar tributos por uma situação que sequer é fato gerador do tributo então esse é o posicionamento da empresa o segundo tópico o estorno de crédito nas distribuidoras como bem o Gadelha falou a questão do estorno a Petrobras não tem como aplicar um fator de estorno de uma operação de terceiro a gente tem nessas situações aqui a gente tem duas manifestações de dois professores catedráticos da USP o professor Roque Carrasso o professor José Eduardo Soares de Mello os dois entendem que as operações da empresa são operações regulares entendem que a cobrança não tem previsão na lei a empresa o alto de infração lavrado pelo Estado ele utilizou uma técnica de arbitramento que a Petrobras entende que não foi a correta ainda que se entendesse por absurdo que o tributo que deveria se fazer um estorno o Estado ainda assim utilizou uma técnica de arbitramento hoje pelo CTN você a técnica de arbitramento é a última raça você só tem que utilizar a técnica de arbitramento quando efetivamente o Estado não consegue apurar e identificar o valor do tributo devido ali ele utilizou um preço preço médio de preço médio daqueles produtos misturou diversos produtos para se chegar a um valor de estorno e operações que não são operações da Petrobras mas são operações da distribuidora então a gente tem esses processos um mais adiantado a gente está em fase de perícia judicial justamente para avontar essas irregularidades que a Petrobras entende em relação inclusive ao arbitramento da base de cálculo não só esse ponto como também o Estado ele faz uma analogia a falar que essas operações não são tributadas quando na verdade você tem o STF entende que essas operações são tributadas mas você tem um deslocamento da receita para o estado de consumo então assim equiparar uma hipótese de imunidade uma hipótese que você tem efetivamente recolhimento do semestre para o destino a hipótese de isenção ou não-incidência é uma coisa que a empresa entende que há uma aquequenia porque houve sim efetivamente recolhimento do tributo então a regra do STF é para quando você efetivamente tem uma redução de base de cálculo você tem um favor fiscal em benefício do contribuinte e o contribuinte se beneficia daquilo para ter alguma arrecadação ou algum pagamento a menor de tributo só que a empresa em momento algum teve um pagamento a menor de tributo a Petrobras pagou todo o tributo devido só que por questão de arrecadação por questão de norma constitucional esse tributo ele vai para o estado de destino então não tem que se falar não há que se falar em isenção ou não incidência o tributo sim foi efetivamente recolhido e não teria porque o estado ali aplicar uma operação que foi praticada por uma distribuidora uma outra pessoa jurídica que iria aplicar o fator de estorno dela de uma operação que ela dá saída que a Petrobras não tem qualquer controle sobre ela aplicar fazer com que fazer com que a Petrobras aplique essas operações o estorno dessas operações em suas operações próprias quando na verdade a Petrobras quando deu saída ela deu saída interna dentro do estado do Rio de Janeiro a única operação que a Petrobras fez aqui dentro do estado do Rio de Janeiro foi vender da refinaria para a distribuidora sendo que essas operações foram feitas e realizadas dentro do estado do Rio de Janeiro então se quer para essas operações da empresa deveria se falar em não recolhimento do tributo se a MS foi recolhido só que por questão constitucional depois que você tem um deslocamento do recolhimento do tributo então a Petrobras entende sim que não só a questão do arbitramento da base de cálculo mas entende que a orientação que ela segue é uma orientação que está dentro da legislação não tem na regra de estorno nenhuma que obrigue ela a estornar operações realizadas por terceiro e a operação feita e realizada pela Petrobras foi uma operação interna finaria distribuidora todas localizadas dentro do estado do Rio de Janeiro pode passar agora estou aqui na questão de crédito que eu acho que é um dos nossos maiores contenciosos a gente tem hoje a CEPAS ela utiliza um parecer normativo 10 de 75 que tem como fundamento o convênio 66 de 88 que foi revogado ou seja o convênio o parecer normativo 10 de 75 que é o fundamento de validade de todos os autos de infração os senhores podem pegar todos os autos de infração da empresa o único fundamento de validade um dos argumentos principais argumentos é o parecer normativo 10 de 75 que exige para que aquele bem aquele produto intermediário dê direito a crédito que ele seja consumido e integre o produto final na verdade o parecer normativo não faz nem exige que ele integre uma conjunção aditiva que você tem que somar os dois requisitos mas o parecer normativo fala consumido ou integrar produto final a Secretaria de Fazenda não só utiliza desse parecer normativo 10 de 75 ele não encontra mais nenhum fundamento de validade na lei complementar Candi que a posterior ela revogou o convênio 6.6 de 88 então o parecer normativo 10 de 75 ele perdeu fundamento de validade uma vez que ele foi construído sob uma legislação que hoje não mais está mais em vigor e repetivamente o convênio 6.6 de 88 ele trazia uma regra expressa em um dos seus incisos que é o que o STJ sempre bate para falar esse requisito de consumir e integrar não tem mais previsão legal não tem mais previsão legal esses dois requisitos eles estavam no convênio 6.6 de 88 e não foram repetidos na lei complementar 87.96 de forma expressa e esse tem sido o fundamento do STJ sobre isso mas senhores se eu entender que os requisitos consumir e integrar ao processo produtivo eles devem ser necessariamente conjugados o ICMS ele passa a ser cumulativo para qualquer indústria extrativista senhores qualquer não só a Petrobras que é uma fase de IP mas vamos supor uma indústria mineradora uma indústria mineradora ela não qualquer insumo que ela utiliza para perfurar ali um para tirar um minério você não vai ter nenhum daqueles produtos ali integrando minério porque o minério sai pronto ter acabado então o requisito de consumir integral processo produtivo é um requisito que você acaba por inviabilizar na cumulatividade do ICMS o ICMS ele passa a ser todo cumulativo e vira custo acabou acabou o custo vira custo para o contributo então é 7h20 a maniação dá tempo certinho oi então assim a Petrobras entende a PGE trouxe até na apresentação dela um acordo da 17ª favorável mas eu trago também um fresco da semana passada dia 20 do 5 sobre surfreate que é fluido de perfuração em que a Petrobras manteve ali a sentença favorável e obtendo uma decisão da 17ª Câmara Cível favorável a Petrobras no sentido de fluido de perfuração e eu gostaria de fazer duas observações isso aqui eu tenho várias outras sentenças e acordos favoráveis também a empresa eu acho que a gente pode depois disponibilizar mas enfim doutora por favor eu não sou desembargador eu não sou juiz esta CPI não vai discutir teses jurídicas eu sou engenheiro civil então por favor só sintetiza porque ficar citando julgados não vai acrescentar nada aquilo que a gente está pretendendo por favor bom obrigado então a gente só terminando a gente entende ali que o posicionamento da empresa tem respaldo na jurisprudência em relação a crédito do CMS a gente também entende que outros estados por exemplo catalisadores que a Petrobras vinha obtendo decisão favorável no conselho dos contribuintes posteriormente sendo reformada a gente tem outros estados São Paulo estado de São Paulo estado de Pernambuco estado de Sergipe a gente tem obtido decisões favoráveis na esfera administrativa produtos químicos utilizados no tratamento de águas refluentes refrenaria a gente tem estado de São Paulo uma decisão catinho de 2001 que reconhece coloca uma pacificação social traz uma segurança jurídica contribuinte no sentido de que esses produtos químicos dão direito a crédito então a gente tem e o fato de a gente ter desaguar efetivamente todo o contencioso para a esfera judicial sobre isso é um contencioso que depende estritamente de perícia técnica e a Petrobras em todos os processos ela pede a realização de uma perícia no âmbito administrativo e vê todos os seus pedidos negados então por ser efetivamente um processo que depende de perícia técnica e isso o STJ já reconheceu que a natureza é estritamente técnica tanto que o judiciário ele se vincula a natureza técnica do laudo a gente tem pedido a gente pede perícia em todos esses processos administrativos e todos os pedidos são negados por isso que 100% do contencioso disso acaba virando necessariamente o contencioso judicial e isso por fim a questão da decadência como o Gadelha falou já estou finalizando aqui a gente tem um posicionamento pacífico do pleno inclusive com votos fazendários favoráveis à empresa entendendo que a questão de a aplicação do 150 para a 4 para fim de decadência equiparando e adotando o posicionamento do STJ para fim de creditamento que fala que o creditamento se equipara a pagamento parcial e a gente tem posicionamentos reiterados e favoráveis ao contribuinte não só a Petrobras como qualquer empresa que esteja defendendo seus interesses no âmbito administrativo e esses processos acabam virando um contencioso em virtude do judicial em virtude do recurso hierárquico da Fazenda muito obrigada a atenção de todos e me coloco à disposição para o que é necessário muito obrigado primeiro senhoras e senhores doutor Gadeiro o objetivo desta reunião da CPI não é não foi e nunca será ser um tribunal de discutir litígio judicial nós não temos competência técnica para tal nem somos a instância devida se Salomão aqui tivesse e ouvisse a douta procuradoria expor e a Fazenda e ouvisse o doutor Gadeiro e a doutora Andréia exporem seguramente o rei Salomão diria que todos os dois têm razão e que a verdade está no meio para esse 4,5 bilhões de reais isso seria a decisão de Salomão mas Salomão já não está entre nós há muitas centenas e milhares e milhares de anos então não quero entrar nesse mérito mas doutor Gadeiro na apresentação do doutor André Sirne na sua primeira prancha o tribunal faz auditoria contábil da dívida ativa do Estado para definir o que é ativo ou o que é passivo e aí chega o requinte de cotejar o critério de retin da procuradoria o critério da União para identificar ali 6 bilhões de diferença e ao mesmo tempo debulha toda a nossa dívida ativa e chega à conclusão que em média somente 40% dos 118 bilhões de reais são de fato possíveis passíveis e com mais de 50% de chance de ser recuperado sob a exposição não tem nenhum número mascarado aliás isso faz parte da análise da prestação de contas das contas de governo de 19 e 20 e foi objeto já de uma audiência pública nossa pela comissão de tributação a qual presidi razão dessa exposição do tribunal a primeira questão que eu gostaria que o senhor anotasse é que a Petrobras também faz um ratinho daquilo que ela lança ou não no seu balanço inversamente ao Estado ela só lança no seu balanço o que ela acha que vai ganhar possivelmente não lança aquilo que ela acha que vai perder ou pode até lançar aquilo que ela acha que vai perder no seu passivo ou então lançar o que acha que ela vai ganhar num possível futuro ativo então nesse sentido já que a gente está trabalhando com total transparência eu gostaria que a Vossa Excelência e não vai ser no dia de hoje a gente vai continuar nos informassem como é que a Petrobras trata isso no seu balanço e expusesse aqui no balanço de 2020 que foi o último o que foi lançado em escrito em dignitativa em relação ao Estado do Rio de Janeiro não quero saber das outras unidades da Federação não só o Estado do Rio de Janeiro o que os senhores consideraram de acordo com esse ratinho peculiar dos senhores que eu não sei se tem cinco níveis ou três níveis aquilo que os senhores consideram vitória certa o que os senhores consideram meio termo o que os senhores consideram derrota certa que é o critério que a União utiliza para fazer o dela porque a primeira questão por que ficar em demanda judicial naquilo que os senhores tem certeza que não vão vencer o próprio Estado e a União reconhecem isso caberia a empresa também reconhecer o mesmo do que não ficar demandando a eternidade esse é o primeiro ponto o segundo ponto que é o objetivo central dessa CPI foi buscar foi buscar que vossas senhorias representando a Petrobras com a devida autorização da sua burocracia interna de quem quanto paga mais a instância maior essa questão interna da Petrobras com as autorizações internas do diretor do presidente do conselho e de quem quer que seja mais os senhores têm a autorização para sentar a uma mesa de negociação com a Procuradoria Geral do Estado que tem o dever institucional pelo governo de fazer a cobrança da dívida ativa e pelo menos nesses procedimentos que seguramente os senhores vão perder se faça aí um acordo dentro do refis existente o refis 121 que prorrogou 120 ou 120 prorrogou 119 até posso estar fazendo aqui o 191 que prorrogou 189 então essa é a segunda questão porque se não há essa intenção a regra passa a ser que nós somos adversários até a eternidade e se somos adversários até a eternidade não há para que tenha conversa negociação e etc desde o início dessa CPI eu tenho dito que a nova compreensão desse novo ciclo que não vai durar mais do que 20 anos de novos investimentos em petróleo e gás os municípios o Estado a própria União sejam vistas como parceiro da Petrobras e não se subjulgarem a Petrobras ou visto como adversário mas se vossas senhorias querem ver como adversário só nos resta um caminho que seja esse em relação a Petrobras o que não seria nunca a nossa intenção então a segunda questão muito clara é saber se vocês querem sentar com a procuradoria em cima da mesa de negociação não é para discutir tese jurídica para discutir naquilo que está transitado e julgado em segunda qual é a melhor forma de se pagar isso além disso eu queria frisar o Dr. Gadelho só sabe tão bem quanto eu que o senhor atuou nessa questão em relação ao pagamento que a Petrobras fez em relação ao diesel marítimo foi porque nós fizemos uma lei reduzindo a líquida do ICMS a negociação de pagamento que hoje foi por causa disso porque senão teria essa pendência pendurada até hoje só dizer que não foi uma denúncia espontânea em cima do nada isso é um esclarecimento as duas primeiras questões que eu coloco exatamente isso e até o que nos motivou perdeu em segunda instância por que ficar recorrendo está depositado está lançado no balanço da empresa porque não sentar e negociar a segunda questão a terceira evidentemente só não poderia responder hoje porque não teve acesso eu pedi um ofício 85 pela CPI sobre a questão de demandas administrativas em relação aos concessionários eu tenho aqui uma relação de 27 multas 27 multas por não atendimento a intimação entre os períodos de 17 e 21 em 21 só tem uma mas em 20 tem uma pilha sendo que dessas 27 25 são da Petrobras isso merece no meu entendimento e eu vou encaminhar a copa integral do meu ofício e a resposta da fazenda que a Petrobras se posicione porque eu na minha linguagem mais mais técnica eu vou dizer que isso é uma litigância de má fé mas na leitura dos representantes do ministério público isso pode ser um crime contra a ordem tributária então é mais essa mais essa questão e eu gostaria o doutor Cristiano Gadelha e a doutora Andréa tem até um sobrenome bíblico representa muita sabedoria é que os senhores conversassem de fato com altos dirigentes da empresa mas com isso a empresa quer mudar o seu comportamento em relação ao estado do Rio de Janeiro e nós estamos falando aqui como deputados não estamos falando com o poder executivo estamos falando com deputados que renovam ou não os seus mandatos a cada quatro anos são presentes aqui os dois ministérios públicos ministério público estadual ministério público federal que são os fiscais da lei ao nível do estado e da união eu acho que todos sem exceção que estão aqui gostariam de ver o caminho do entendimento e não o caminho do litígio eu ainda sou daqueles parlamentares que viu a doutora André Abraão que leu o livro do filósofo Laute Zé que o título era o caminho do meio eu ainda tenho a posição de mediador de conciliação de buscar caminhos mas seus caminhos não existirem as escolhas tem que ser feitas então eu com a licença tanto do MP federal do MP estadual da procuradoria e da fazenda e do tribunal eu gostaria de dar continuidade a essa audiência pública na próxima segunda-feira para Petrobras vir com essa posição oficial que já tinha sido feita inclusive sem estar por escrito verbalmente pelo doutor Leiva e a posição da transparência me lembro bem das assertivas que ele fez na reunião pretérito então eu pergunto ao doutor Cadelha se essas questões que eu coloquei é factivo de vossa senhoria levar a direção maior da Petrobras Bem deputado Luiz Paulo com relação primeiramente ao programa de anistia aberto já foi feita uma avaliação interna e evidentemente encaminhada a deliberação da autoridade competente dentro da companhia conforme a governança explicada sendo que o valor reconhecidamente devido é aquele mencionado no meu na minha apresentação adicionando aí cerca de 150 milhões de reais a um pagamento feito também no próprio ambiente de anistia em maio somando-se portanto 680 milhões de reais agregando a 3.2 bi de iniciativas conduzidas aqui pelo departamento tributário técnico e sempre com o apoio do nosso jurídico encerrando essas contingências e efetivamente aquelas que a gente não depositava confiança dentro dessa avaliação que a gente julga necessário se realizar então eu posso e preciso informar e esclarecer que essa avaliação para o ambiente da anistia ela foi feita e encaminhada à autoridade própria não obstante nós sempre entendemos e temos por hábito sempre sentarmos com o executivo para discutir essas contingências e evidentemente que não necessariamente atrelado a esse problema de anistia a gente está à disposição para sentar com a procuradoria sempre para avaliar possibilidades agora é importante também eu trarei na próxima segunda-feira uma visão de acordo com esses tópicos que você mencionou vossa excelência mas é importante também mencionar que o ambiente de acordos ele tem que estar bem sedimentado de modo que a gente não tenha algumas surpresas que trazem insegurança desconforto e riscos à tomada de decisão não é? Então alguns exemplos nós temos não são exemplos positivos também recentes de situações que nós caminhamos para um acordo mas que posteriormente bases deste acordo foram desestruturadas em razão de acréscimos na carga imposta esse acordo mencionado de 1.8 bi realizado no ano de 2020 ele foi após a celebração dele menos de um mês a soma de quase 50% no peso da carga tributária aplicada então estou falando basicamente do acordo associado ao diesel marítimo consumido nas embarcações do AIP então toda tomada de decisão parte de uma tributação de 4,5 e posteriormente menos de um mês depois da celebração do acordo com o Estado é adicionado 2% esse é um exemplo que traz insegurança não só para a equipe técnica mas sobretudo para quem toma decisão e a gente também destaca a necessidade de cumprimento desses acordos nesse sentido doutor Gadeira eu queria só lhe ilustrar e o senhor é um jurista e eu não sou o senhor não fez um acordo com o Estado o senhor fez um acordo com o poder executivo o parlamento sul-fluminense jamais soube desse acordo o Estado é mais amplo que o poder executivo porque se esse acordo tivesse envolvido o poder legislativo o poder legislativo cumpre os seus acordos mas eu queria também dizer a vossa senhoria que por época da lei do repeto industrialização e o senhor sabe bem que eu fui um dos fortes defensores com muitos atritos internos jamais a Petrobras informou que com uma excelência de um benefício fiscal de redução de alíquota de três pontos percentuais que ela também iria apater esses três pontos percentuais da dedução para pagamento das participações especiais para transformar essa alíquota de três pontos percentuais como já disse aqui anteriormente em um ponto oito a favor do Estado e não mais três isso também jamais foi revelado nesse acordo discutido a favor de que as coisas caminhassem bem tanto para o Estado quanto para as concessionárias porque acordos quando são feitos é preciso que tudo seja dito tudo seja dito quando não é dito o acordo não se faz e quando fala aqui no refis doutor o refis é o instrumento mais claro que tem para parcelamento da dívida e a cobrança de multa porque a procuradoria geral fora refis que são eventos parciais tem uma lei que ela utiliza de parcelamento para pagamento da dívida já tem há muitos anos não é lei não é lei nova então quando eu estou colocando e falo do refis porque refis volta a dizer tem início meio e fim mas a dívida tributária ela tem que existir tendo ou não tendo refis e esse refis só surgiu porque houve um convênio com faz e como sabe bem vossa senhoria o estado não pode promover refis sem autorização de convênio com faz porque em tese está abrindo mão de receita e por via de consequência está descumprindo o regime de recuperação fiscal então por isso eu citei o refis que dá ainda uma oportunidade um pouco melhor do que a lei natural existente que permeia todas as negociações de parcelamento de dívida para pagamento para pagamento de créditos escritos em dívida ativa o doutor Fortunato vem insistindo em diversas intervenções sobre se ter uma lei de transação e eu não gosto desse termo já falei transação soa mal ao ouvido de qualquer um do povo transação tem assim um carimbo de algo irregular enquanto a transação jurídica não é irregular para que parte dessas dívidas pudesse ser pagas em bens por exemplo combustível por exemplo em CAP CAP é cimento asfáltico de petróleo é claro que o doutor Gadeira sabe mas não é obrigado todos que estão ouvindo conhecer cedo então doutor Gadeira o que eu estou lhe perguntando é se o senhor pode levar a direção da Petrobras essa disposição de negociação da PGE como ou sem refis como também a disposição clara de termos uma uma gestão do seu ponto de vista das participações especiais e do ICMS absolutamente transparente franqueando ao órgão fiscalizador agora já com delegação de um convênio junto com a NIP são fiscalizadores juntos que a Secretaria de Fazenda o acesso aos dados necessários que não se coaduna com todas essas multas de 30 mil reais de não atender intimação porque o cidadão comum que tem um CNPJ se ele não atende uma intimação como disse bem o doutor Luiz Cláudio ele está lascado porque uma multa de 30 mil reais é dinheiro mas com uma empresa de grande porte como é o caso da Petrobras não tem significância um valor como esse talvez tenha significância atender a intimação e além do mais do outro lugar dele a questão do balanço balanço é público as pessoas publicam na imprensa e até porque a Petrobras é uma SA é saber qual o critério que as pessoas usam para fazer o rate rating e o que que os senhores lançam não lançam no balanço até porque o balanço da Petrobras sofre a auditoria não a do tribunal de contas do estado mas a auditoria privada os senhores sempre contratam um auditor eu sei porque eu já vi nos jornais um auditor não sei se seguidamente o mesmo alterno ou o mesmo pouco me importa para fazer a auditoria do balanço para dar segurança né aqueles que tem e possuem ações da Petrobras já que ela as negocia na bolsa de Nova Iorque então eu volto a pergunta a vossa senhoria voltei para o senhor doutor Gadeira sim 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 não então deputado Paulo eu entendi os pontos evidentemente que existe um ânimo de a companhia sempre sentar e discutir tecnicamente os assuntos nós trouxemos aqui e aproveitamos o mergulho técnico que foi dado na apresentação da procuradoria e da secretaria de fazenda para esclarecer na nossa visão porque até o presente momento nós não executamos nenhum acordo associado a estes temas neste momento essa é a nossa posição técnica ou seja não há espaço pelo ambiente externo de um acordo em relação a estes temas o que não significa que a gente não possa avaliar a causa raiz sentar e vermos se o meio dentro de uma proposta do Estado faz algum sentido técnico é certo que iniciativas legais regulamentares prospectivas de modo atacar a causa raiz dos problemas não basta pagar apenas aproveitando algum benefício econômico casual é preciso atacar a causa raiz eu não quero pagar algo ou propor alguma coisa autoridade competente cuja causa raiz se perpetue e os contenciosos continuem existindo então é esse o espírito que a gente também avalia sempre ao direcionar essas demandas então objetivamente deputado nós procuraremos junto a diretoria a administração trazer as respostas aí associadas a esses temas na próxima reunião e evidentemente imaginando também que é possível é preciso atacar as causas raiz não basta pagar apenas por pagar e aproveitando uma anistia temporal uma anistia que é casual e aqui a gente tem infelizmente alguns contenciosos que vão se perpetuar porque a Secretaria de Fazenda tem um entendimento dela com base numa lógica nós infelizmente em alguns casos não estamos ou não temos conforto para convergir eu diria só para finalizar a fala é que alguns exemplos destas cobranças também que são a nosso ver equivocadas eles acabam sendo reconhecidos nos tribunais superiores está aí a lei do ICMS na extração de petróleo que não nos deixa mentir quer dizer nós tivemos pelo menos duas passagens com essa discussão uma discussão importante para a indústria e que foi agora no ano de 2020 ao fim enterrada com uma decisão do Supremo teve que recorrer ao Supremo para ter essa garantia dessa não tributação são alguns exemplos que a gente tem que também mostram que não há uma falta de apetite do lado de cá mas situações que nos trazem incertezas que nos trazem preocupações e desconfianças porque não em relação ao acordo e a sustentabilidade dele no longo prazo primeiro vossa senhoria usou um termo que eu tenho verdadeira hoje eriza o senhor disse que a Petrobras sempre atua assim se dependesse de mim eu tirava duas palavras do vocabulário sempre e nunca porque sempre e nunca são duas palavras que valem para os eternos e não para nós seres mortais a Petrobras tem variado seu comportamento e muito ao longo dos anos ela não tem um comportamento constante a Petrobras já teve aqui na CPI e não muito longe há dois anos atrás da crise fiscal e mediante tudo que se ali colocou ela continuou a proceder da mesma forma sem se ajustar aquilo que para mim também vale porque acordo para o mundo jurídico ele se faz no papel para mim também se faz verbalmente quando isso é dito publicamente eu também apesar de ter todas essas questões com a Petrobras eu também não fico olhando para o passado eu fico estou olhando para o futuro e para os próximos 20 anos que a gente vai conviver o que eu mais quero porque dependesse de mim da CPI é resolver as causas raízes usando o seu termo para inclusive diminuir violentamente as demandas judiciárias e as cobranças individativas eu estava pensando era a pouco do sinal de semana eu recebi um desses videozinhos que roda na internet de um cidadão que foi preso o exemplo não estou fazendo alusão a Petrobras não só dando o exemplo para fazer depois uma para levantar depois uma questão prenderam um cidadão que frequentemente assaltava na rua ele foi condenado ia puxar não sei quantos anos de cadeia aí perguntaram para ele o repórter quando o senhor sair daí o senhor vai voltar a roubar ele falou claro claro que vou eu só sei fazer isso além do mais eu gero emprego aí na simplicidade gero emprego para o ministério público que acusa para a polícia que prende para o juiz que julga e para o carcereiro você vê eu ouvi aquilo e fiquei assim admirado da estrutura que nós temos no Brasil e no Estado só em relação aí eu estou falando do delito criminal as questões de ordem tributária talvez são as que tem maior volume de demanda nesse país e o maior volume de incerteza e o que que isso gera só olhar que essa CPI quanta gente está aqui eu mesmo tribunal de conta procuradoria Petrobras dois ministérios público e por aí vai por quê? porque a causa raiz não está redomida as leis são escritas para enésimas interpretações então nesse entendimento que eu gostaria era exatamente diminuir porque nunca vai cessar esse volume de calças raízes porque é muito triste para o Estado doutor Gadeiro muito triste eu dizer assim eu tenho escrito na dívida ativa vamos lá pegando aqui o o último levantamento tem escrito 118 bilhões na dívida ativa mas não tem dinheiro em caixa aí dizer para as pessoas assim mais dos 118 bilhões eu só posso recuperar 40 se recuperar então por que que está escrito o André até já explicou o André se mas fica inexplicável para aqueles que estão olhando de fora então da parte da CPI não estou falando pelo Estado da parte da CPI quanto menos demanda judicial tiver melhor nós estamos dispostos e eu já falei isso para o doutor Fortunato e vou coitá-lo depois a gente está a procura essa CPI um conjunto de propostas de leis dirimendo algumas questões que estão no ar ou a favor de um ou a favor de outro pouco importa mas não pode ter demanda eterna eu fico aqui abismado que se está discutindo em lei se broca para um engenheiro como eu é material de consumo ou é bem permanente broca se ferramenta é consumo ou permanente eu fico perplexo é a discussão que não era para estar tendo de jeito nenhum então eu estou querendo saber a disposição da Petrobras exatamente para saber para onde eu vou caminhar se eu vou caminhar para o entendimento ou se não tem entendimento eu vou caminhar para o litígio mas eu queria e volto a dizer eu queria um entendimento entendimento doutor Ladega não é pagar aquilo que não se tem direito isso não é entendimento eu sou crítico em outras questões ao próprio governo do estado que muitas vezes fez o entendimento lá atrás com a Petrobras em anos pretéritos para receber x e se calar quanto y que é 10 vezes maior que o x entendimento para mim do ponto de vista da legalidade é se fazer justiça é se fazer justiça o estado não precisa de benesse nem quer benesse do meu ponto de vista uma Petrobras também não precisa de benesse nem quer benesse a gente quer o justo mas o justo muitas vezes pode vir com entendimento muito mais rápido do que com a demanda judicial o que eu pergunto também ao senhor doutor Gadeira a demanda judicial resolve definitivamente os problemas raízes só e somente quando o STF decide porque quando o STF decide decidido está gostem ou não até na brincadeira muitos dizem que até o STF é o último que pode errar por último mas decidiu decidiu acabou no restante não resolveu os problemas de raiz então doutor Gadeira eu pergunto o senhor vale a pena uma outra reunião sobre esse tema com essa disposição que eu estou aqui colocando eu acho que a discussão é eminentemente técnica a decisão é uma decisão também que busca assegurando a conformidade com os processos internos através de uma deliberação da autoridade competente baseada como eu disse nas justificativas técnicas então não acredito que numa reunião desta comissão nós tenhamos a pavimentação caso a caso por questões que são muito circunstanciais de uma solução na próxima segunda-feira não mas o ambiente é porque desculpe o ambiente o ambiente não mudou só me perdoe só me perdoe eu não falei isso eu não falei isso nem iria lhe propor eu volto a dizer eu falo da minha profissão não sei da profissão de cada deputado eu sou um engenheiro civil eu não sou um especialista em direito as nuances tributárias eu estou eu estou perguntando a vossa senhoria se a disposição da Petrobras de sentar não é na segunda-feira de sentar com a procuradoria em base jurídica base técnica base legal buscar um caminho não é sentar comigo com a CPI não porque é uma decisão política me perdoe interromper é uma decisão política da Petrobras de decidir sentar e conversar é preciso como decisão como decisão política eu posso passar esta decisão após ao senhor deputado Luiz Paulo mas não imagino que nós tenhamos nesse curto prazo é isso que eu quis dizer agora claro sentar a gente sempre nunca se negou a sentar nós temos diversas pautas com a procuradoria e com a secretaria de fazenda de forma recorrente a construção de caminhos também já foi de forma espontânea proposta pela empresa no passado esse contencioso de créditos houve por deliberação de vários estados da federação justamente pela análise que eu acredito que cada qual faz sobre a recuperabilidade desses créditos nós tivemos diversos acordos associados a isso mas por quê? porque houve um ânimo de remitir de entender que a questão ela é conflituosa então é preciso também quando o senhor comenta aí bem a respeito da solução salomônica a solução do meio é preciso entender também qual é diante disso tudo atacando a causa raiz a perspectiva que o Estado tem de resolver e propor algo que não se perpetue no tempo como um problema como está acontecendo hoje para alguns casos para outros infelizmente a gente não tem nesse momento análise técnica para viabilizar um acordo doutor Gadeira só para concluir porque eu vou encerrar eu tenho outra reunião às 14 horas faltam 10 minutos sobre o regime de recuperação fiscal queria dizer que a próxima segunda-feira é dia 6 dia 6 pela informação que eu tive hoje o Estado vai decretar ponto facultativo então a nossa próxima reunião da CPI será dia 13 eu em relação às questões que eu lhe levantei aqui sobre a questão do balanço da mesa de negociação com a procuradoria em base técnica e jurídica eu também vou lhe formular por escrito e nós vamos continuar com esse tema ou não na reunião do dia 13 decidiremos ao longo dos próximos dias porque tem um tempo para convocar todo mundo com um tema explicitado e de certo então queria pedir desculpas porque são 13 horas e 51 minutos e encerrar a reunião de hoje agradecendo a presença de todos e todas mas achei a reunião de hoje bastante positiva no sentido de que todos conheçam em profundidade esse tema as suas contradições as suas nuances porque Divida Ativa não pode ser apenas uma sigla o parlamento a sociedade tem direito a entender o que é a Divida Ativa quem são os devedores e os devedores da Divida Ativa volto a dizer são explicitados pela Procuradoria por lei desta casa de alguns anos atrás salvo eu de memória foi do deputado marco ele essa propositura a bancada do PSOL possivelmente ainda lá no governo Cabral ou tesão não é nada novo que tenha nascido dessa CPI agradeço deputado Marcio Pacheco e vou dar aqui por eu queria só formalizar a vossa excelência um pedido primeiro a parabenizar a vossa excelência o tema de hoje fundamental porque nos traz à luz questões importantes a respeito deste tema que é da Divida Ativa e eu queria aproveitar a reunião final da reunião para pedir a vossa excelência como presidente da CPI formalizar-se um ofício um pedido específico a CFAES por isso eu lhe peço como relator presidente porque tem uma dúvida no relatório sobre os valores orçados na receita de royalties de petróleo dos últimos cinco anos eu queria ouvir da CFAES os valores concretamente recebidos a título de royalties a destinação a execução dessa rubrica vossa excelência poderia formalizar enquanto presidente essa questão só para a gente ter essa informação para o relatório final perfeitamente deputado Marcio Pacheco relator não pede relator determina como alguma assim será feita muito obrigado muito obrigado está encerrada a nossa reunião de hoje boa tarde e aí a